Boa tarde a todos. Primeiramente agradecer a Deus por esse momento, por poder estar aqui com vida, saúde, para discutirmos as necessidades do nosso município. Agradecer ao prefeito, em nome dele a todos da educação, secretária Maria, vice-prefeito aqui presente, pessoal da saúde, os vereadores. Agradecer ao pronto atendimento do nosso pedido e esclarecer como que isso se deu. Era uma preocupação de todos os vereadores a questão volta às aulas, né? E isso foi discutido aqui na casa e fui pela manhã na prefeitura exatamente para conversar com o prefeito sobre isso. E aconteceu que o pessoal da educação, a Maria e a Sueli também estavam chegando na prefeitura e ali mesmo nós já conversamos e ajustamos essa data que foi muito rápido, então nem foi oficializado na verdade, porque não é uma audiência pública, nada nesse sentido. É uma reunião para tirarmos as dúvidas e poder chegar a um consenso a respeito da volta às aulas. Esse é o caminho, é isso que a gente está buscando. Então vamos fazer de tal forma pedido da Maria, que é a secretária, ela pediu que primeiro ela quer apresentar através desse slide os tópicos. Terminou a apresentação, a gente abre as perguntas e na medida do possível cada um na sua parcela vai respondendo, aí a gente vai dividir em quatro, cinco pessoas para estar respondendo. Certo, vamos procurar manter a ordem, o assunto é bastante polêmico, né? Eu acho que três minutos, três a quatro minutos para o vereador fazer a pergunta, fazer o questionamento é suficiente e também eu peço que os vereadores que tiverem o mesmo assunto, na mesma linha, que já aproveitem a fala do vereador, ele dá continuidade com as perguntas e aí responde tudo de uma vez só. Para a gente tentar otimizar o tempo aqui existente, vamos tentar fazer essa reunião no máximo em duas horas, porque senão fica amassante, foge o assunto e tudo mais. Certo? Podemos começar. Boa tarde. Não ligou. Em nome da Secretaria Municipal de Educação, agradecemos o convite dos vereadores, do presidente, para estarmos aqui para compartilhar o trabalho que a Secretaria Municipal de Educação está realizando desde o início deste ano, pensando no ano letivo de 2021. Nos sentimos honrados por este momento que é muito precioso, que nós podemos compartilhar, sabemos que todos são representantes dos munícipes, na comunidade e é muito importante que nós compartilhemos o trabalho que foi realizado desde o dia 3 de janeiro, pensando no ano letivo de 2021. Bem, então nós preparamos um slide apenas para anortear a nossa fala e é claro, se houver dúvidas no decorrer da apresentação, nós faremos todo o possível para responder. Ok? Muito obrigada. Bem, então nós temos o decreto estadual, ele é de 17 de dezembro, onde ele autoriza o retorno às aulas, o retorno presencial e gradual, conforme as fases do Plano São Paulo. Depois nós temos o decreto recente, que é do dia 18 de fevereiro, o decreto municipal, que dispõe sobre o retorno no modelo híbrido, de maneira gradativa. Então, o modelo híbrido, sabemos que às vezes ocorrem algumas dúvidas. O que é esse modelo híbrido? Então, o modelo híbrido, ele é presencial e remoto, onde uma criança, o aluno, ele também, o trabalho pedagógico, ele também é realizado na residência, onde o aluno mora com a família. Sim, desculpe, só estava dando uma retomada. Então, esse trabalho remoto, que ele já havia, ele já estava sendo realizado, o ano passado ele ocorreu dessa forma. Só que ele foi só remoto. Este ano, ele será, então, como eu disse, presencial e remoto. Esse remoto, sabemos que nós temos a fase do Plano São Paulo, onde diz que a fase laranja e vermelha, 35% dos alunos, a fase amarela, 70% e a fase verde, 100% de presença dos alunos nas escolas. Infelizmente, nós ainda estamos, né, passando por uma crise mundial, né, que é a pandemia do coronavírus, está muito preocupante e nós estamos, assim, fazendo o possível. A Secretaria de Educação, ela está fazendo o possível para que os, ainda que na fase laranja, mas nós já, ainda há pouco, conversei com a Fernanda da Saúde, para confirmar qual a fase que piedade se encontra. Então, ela me orientou que o governador teve uma fala agora, na hora do almoço, que foi fase amarela e que provavelmente, no final do dia, é que vai ser, de fato, o decreto, né, ele será documentado, de fato, né. Bem, estamos na fase laranja, onde a fase laranja prevê 35% dos alunos, do retorno dos alunos e piedade, nós vamos retornar com 20% dos alunos, 20% presencial. Fica melhor para você. Tá melhor? Ah, tá bom. Eu vou pedir, vou pedir licença para eu ficar em pé, fica melhor para eu falar, tá bom? O senhor se incomoda, que eu fico de costas para o senhor dar licença. Bem, o porquê que é importante garantir as aulas presenciais, né, nós sabemos o prejuízo que os nossos alunos estão tendo por não ter a aula presencial, quer sejam as crianças, os adolescentes, está ocorrendo um prejuízo muito grande, né, o prejuízo emocional, porque a criança, o adolescente, ele não está indo para a escola, onde ele tem o convívio com os amiguinhos lá na escola, com os professores, essa convivência, né, que a escola permite, no momento que ele adentra o transporte escolar, no momento que ele adentra a escola, é um aprendizado, né, só o fato da socialização, já ocorre muitas aprendizagens, além do pedagógico, né, e favorecer a aprendizagem significativa. Como eu disse, o trabalho remoto, ele estava ocorrendo e ele continuará, né, o remoto e presencial. O remoto, ele não garante, como que está esse trabalho remoto na casa? Então, os alunos, eles levam a apostila para casa, o professor orienta, corrige, conversa com a família, ainda que haja o respaldo da família, que tudo isso ocorra da melhor forma possível, é diferente do aluno vir até a escola, onde ele tem esse convívio com os amiguinhos, como eu disse, com os professores, com o coordenador, com o gestor escolar. Essa aprendizagem, sala de aula, professor, aluno, ela não está ocorrendo, de fato, né, porque o aluno vem só no remoto, ele leva o material escolar para casa, ele faz, nós sabemos que muitos pais incentivam, acompanham esse trabalho e nós observamos também que alguns alunos, ou uma boa parte, não estava realizando esse trabalho e outros também observamos que, infelizmente, não era feito pelo aluno. Então, o prejuízo é muito grande a não ter aula na escola de fato. Então, a importância para garantir esse convívio do aluno, para garantir a aprendizagem significativa e também nós corremos um grande risco sobre a evasão escolar. A evasão escolar, nós sabemos que os pequenos, eles ainda, né, obedecem pai, mãe, sabemos que os adolescentes também, mas o pequeno, ele ainda está, né, sobre a orientação dos pais, onde é diferente do adolescente. O adolescente, nós corremos um grande risco, assim, dessa evasão escolar, né, perder o interesse, perder a motivação de comparecer à escola. Então, ainda que seja de forma gradual, nós precisamos urgentemente retornar às aulas, né, nós estamos pensando nos alunos, nas crianças, nos nossos alunos do município, do mundo, na verdade, né, porque é uma crise mundial. Então, vamos fazer a nossa parte, que é esse zelo, esse cuidado. Estamos, como eu disse, desde o dia 3 de janeiro, nós estamos conversando, conversamos já com pais, já conversamos com alguns vereadores que nos visitaram, reunião constante com o prefeito e equipe, para discutirmos de que forma nós vamos retornar às aulas presenciais, garantindo o máximo de proteção à saúde de todos que fazem parte desse ambiente. Eu tenho uma parte ali que eu não falei, então, nós, conforme o que a gente lê, nós estudamos, especialistas estão também apontando, não é só nosso olhar de educador, mas especialistas estão apontando o comprometimento que, né, de saúde, vamos pensar na saúde mental das crianças, no desenvolvimento social, como falei anteriormente, no desenvolvimento da fala, o que que o aluno, ele não está na escola, onde ele está, onde estão as nossas crianças, de segunda a sexta-feira, onde estão os nossos adolescentes, vamos pensar em horário de aula, onde eles estão, nós sabemos que os pais, uma boa parte, trabalha, essas crianças, esses alunos, eles estão aos cuidados de outros adultos, nem sempre são de outros adultos, sabemos que algumas crianças ficam pela rua brincando, sabemos também que eles ficam o tempo todo no celular, na TV, no tablet, e o que que isso está trazendo, né, de aprendizagem para essa criança? Então, a discussão é, voltar é preocupante? Sim, é muito preocupante. Não voltar, enquanto educadores entendemos que é muito mais preocupante. bem, então, já realizamos, né, já disse isso anteriormente, mas só para reafirmar, nós realizamos uma reunião com a dirigente de ensino, porque o nosso município, então nós dizemos assim, os nossos alunos, quando dizemos nossos alunos, são os alunos municipais e estaduais, porque ele sai, né, do quinto ano, ele vai para o sexto, ele continua munícipe, não é? Então, nós não podemos só olhar para os nossos pequenos, e nós também pretendemos fazer um trabalho em continuidade com os professores das escolas estaduais, para que não haja, da passagem do aluno do quinto ano para o sexto, que não haja um abismo, e sim uma ponte, para, vamos, assim, temos planos para isso, e brevemente, eu já conversei com a dirigente, brevemente, assim que voltarmos à normalidade, nós vamos conversar com as escolas estaduais também, para que haja um segmento, um prosseguimento do trabalho pedagógico com os alunos do município. Então, já conversamos com a dirigente para tratar sobre a porcentagem, então a preocupação é muito grande, qual é a porcentagem de alunos das escolas estaduais? Nós, do município, sabemos que serão 20%, isso nós já vamos falar logo à frente, para ficar mais fácil de entender. As escolas estaduais, eles estão de acordo com a fase, 35% dos alunos. Esses 35% de alunos, quanto que representa? Então, já fizemos as contas, já refizemos, daí média 2.500 alunos, mais ou menos. E do município, nós vamos retornar com 20%. Mas, o tempo todo estamos conversando, até a presente data, nós assim, temos em média 900 alunos das escolas estaduais, que já estão indo para as escolas, eles estão frequentando, eles têm o transporte escolar, eles têm a merenda escolar. Então, esse contato com a diretoria de Votorantim, é para alinhar as nossas falas, porque faz parte do município também. A merenda escolar, ela tem uma parte que o governo tem um pequeno repasse, e o restante é da prefeitura municipal. Então, tanto o transporte escolar, quanto a merenda escolar. Então, é um trabalho em conjunto, tá certo? Então, não dá só para pensar em município e não pensar nos alunos do estado. Então, nós tivemos já essa reunião, estamos em contato, assim, é constante com a dirigente, a professora Tereza Leonor, para trocarmos, para que não haja, por exemplo, no transporte escolar, vamos pensar, porque existem, como vocês sabem, existe linhas itinerários que são alunos estaduais e municipais. Então, estamos cuidando disso para que não haja aglomeração dentro do transporte, tá certo? Então, a fala com ela, pensando em merenda também, porque a Aline, que é a nutricionista do município, também já está realizando esse trabalho desde então, para que o aluno tenha lá merenda de qualidade, conforme o cardápio elaborado, com as necessidades que o aluno necessita. Então, é uma conversa constante para fazermos o melhor possível. E com os gestores de escola, nós estamos hoje, dia 19 de fevereiro, nós já realizamos quatro reuniões com as gestoras escolares. O tempo todo estamos conversando, preparando a escola, discutindo, dividindo as dúvidas, as angústias, as necessidades, as dúvidas todas, né, que ocorrem em todo ambiente, que tudo se... porque o ambiente escolar, ele é muito amplo, né? Então, esse encontro com as gestoras é um trabalho, assim, de parceria, né, de compartilhamento de experiências, de ajuda mesmo, nesse momento, assim, que requer muito cuidado, né? Então, tanto com as gestoras das escolas do primeiro ao quinto ano, quanto as gestoras, as coordenadoras de creche também. Então, nós temos coordenadores de creche, gestoras de primeira e segunda etapa, que é a educação infantil, e do primeiro ao quinto ano, que é o ensino fundamental 1. Bem, constatamos, ao assumirmos a Secretaria de Educação, nós constatamos a necessidade emergencial de aquisição de equipamentos de insumos. Foi assim, em caráter emergencial mesmo. E nós sabemos que, né, o processo licitatório, ele é um processo, né, que ele demanda um certo tempo, não é assim do dia para a noite, ele tem todo um trâmite, né, para que de fato as coisas aconteçam. Bem, este valor de R$ 68.494,42, é um recurso que já veio direto do governo federal às escolas. Então, é pelo número de alunos. Então, deu em média mais ou menos R$ 2.600,00 por unidade. Esse valor, ele veio, ele é, só pode ser aplicado para aquisição de equipamentos permanentes e insumos, né, que é o custeio, somente pensando prevenção COVID. E com esse valor, as escolas já providenciaram praticamente todas, todas mesmo. Só estava faltando tapete sanitizante para um que vai entregar agora no início da semana. Foram adquiridas máscaras descartáveis, que ficarão à disposição do aluno, do professor e do funcionário. Luvas descartáveis, os tapetes sanitizantes, saboneteira, suporte de papel toalha, álcool 70 líquido, sabonete líquido, borrifadores, totem para álcool em gel, que é o infantil, que nós tivemos um zelo muito grande de solicitar que esse totem seja o infantil, porque sabemos que o de adulto é perigoso para a criança, né, no momento lá de manusear. Embora o álcool em gel ou o álcool 70, no momento que dá necessidade de utilizar, será manipulado somente por um adulto. O aluno não terá acesso ao álcool, quer seja em gel ou líquido. A plastificadora, que é já pensando também, tudo faz parte para a prevenção. O termômetro, o face shield, né, que é aquela máscara de proteção, a vental, lavadora de alta pressão, que é justamente para lavar, né, ou quando houver necessidade, somente em creche. Tanquinho e cloro, né, o cloro, que é realmente assim para clorar o chão, daí nós já pedimos orientação para a Fernanda da Saúde. Qual a dosagem, volume, água sanitária e álcool, de forma que não manche a roupa do aluno, de forma que não corra o risco de intoxicação e que garanta a higienização de fato. Tá bom? Bem, além da aquisição que já é realizada pelas escolas, a Secretaria de Educação também já está providenciando os tapetes sanitizantes, o face shield, a fita zebrada, os termômetros, a barreira de proteção que serão instaladas para atendimento na escola, né, da Secretaria, o pulverizador, o recipiente para álcool em gel, as luvas descartáveis, máscara infantil, adulto e porta-máscara. As máscaras, nós estamos, no descritivo das máscaras, nós tivemos o zelo de que não tem uma normatização ainda, da Anvisa, do Inmetro, tem uma orientação, mas no descritivo nós tivemos o zelo de seguir a orientação, 90% algodão, 30% de elastano, então esse zelo, tá bom? Para que seja máscara de qualidade, né, que a criança esteja protegida, a criança ou adulto esteja protegida e que não seja prejudicial. Bem, com todas as nossas preocupações de zelo, nós cuidamos também, fizemos um convite à Secretaria de Saúde, que prontamente nos atendeu e nós, na semana que os professores retornaram, professor e gestor, a partir do dia 28 de janeiro, nós tivemos uma semana deformação, onde a equipe de vigilância sanitária foram até o Teatro Cariocão e lá nós tivemos também todo o cuidado, como vocês podem observar, um banco sim, dois não, um banco sim, dividimos, nós temos em média 600 funcionários na Secretaria de Educação, dividimos em cinco dias para que não houvesse aglomeração, para que não houvesse o perigo de contágio, o distanciamento, que a gente conversa muito, as regras básicas, né pessoal, que é a máscara, o distanciamento, mãos limpas, álcool em gel, quando não puder lavar as mãos com água e sabão. Então tivemos esse cuidado para que houvesse essa formação e a equipe realmente realizou lá, no momento da merenda, no momento do transporte escolar, no momento de sala de aula, como a contaminação se dá e como a gente pode prevenir. Então, muito obrigada Silvio, Fernanda, Milena, foi assim de grande valia o trabalho que vocês realizaram com os nossos educadores. E nesse momento de formação, nós foram os motoristas, monitores, professores, coordenadores, gestores, enfim, envolvemos todos que fazem parte da equipe escolar, certo? E também, ao final, ou melhor, logo no início, foi realizada uma testagem de todos, ali está o total, foram examinados 585 profissionais. E desses 585 que foram testados, 36, o resultado foi IgM. Por favor, Fernanda, me corrija. IgM é o Dr. Marcos, IgM é quando a pessoa já teve o contágio, já esteve com o Covid e depois, no final... Ah, desculpe, IgM é quando está positivo. Muito obrigada. IgM, naquele momento, está com o vírus. Então, nós tivemos o cuidado de fazer essa testagem antes e fazia o teste ali, cada um ia lá, sentava direitinho, mantendo o distanciamento. E à medida que demora, em média, 15, 20 minutos para obtermos esse resultado, e à medida que ia tendo, quando observávamos que tínhamos o que estava com o resultado IgM, prontamente, discretamente, íamos até a pessoa e convidávamos a ir até lá à frente, no auditório, onde eles eram orientados pela equipe, qual é o procedimento quando a pessoa está, naquele momento, contaminada e a pessoa já ia embora para casa. orientado pela equipe. E o IgG foram 81 pessoas que já tiveram e que já estão com os anticorpos, né, doutor Marcos? Então, esse já não tinha o perigo de contágio, de disseminar o vírus. Isso, lá em cima, de todos que participaram, 6,15% são os que deram resultado positivo, 13,85%, que foram os que já tinham tido, e 468 pessoas que não foram contaminadas nem antes nem depois da pós-testagem, que representou 80%. Bem, agora nós vamos falar sobre o transporte escolar, né, gente, que é tão preocupante. Eles serão recebidos, olha, esse equipamento, essa é uma foto real. A compra emergencial, que foi o face shield, vocês podem observar, tem essa roupa aqui também, né, de proteção, tem o termômetro e tem o álcool, olha, está com luvas e tem o álcool em gel também. A partir do momento que o aluno estiver lá no ponto, ele será recebido pelo monitor escolar, devidamente, né, preparado para receber o aluno, onde ocorrerá essa higienização. Depois eles, dentro do transporte, também haverá o distanciamento. Depois que eles já estiverem sentados, ou melhor, na chegada também, na chegada na unidade escolar, será ferida também a temperatura. E durante, né, o transporte também, todos terão que, né, estar com máscara. Isso, assim, me parece que a maioria, quase que 100% já aderiu, já se conscientizou da importância da máscara, não é? E ao término de cada viagem, o transporte será higienizado. A higienização, ela será feita pelo motorista, que vai lá, já está preparado também, é o álcool e, no piso, a água sanitária, na dosagem certinho, onde será higienizado o piso do transporte também. Bem, a princípio, assim, ó, nós temos muita coisa para conversar. Depois, no final, nós vamos tirar as dúvidas que, caso ocorram, mas eu vou pedir para a Aline, que é a nossa nutricionista, para ela vir aqui para falar sobre a merenda escolar. Como ela será oferecida aos alunos? Como que está sendo já preparado desde o início deste ano? Muito obrigada até o presente momento, mas continuaremos aqui para acenar as dúvidas que houverem, tá bom? Muito obrigada. Pela ordem, só por gentileza. Eu pediria, se conseguisse adiantar mais a questão da explicação, porque, como são quatro pessoas que vão falar... Ah, eu vou falar rapidinho. Primeiro passo deu 30 minutos, senão a gente não chega no... Por favor. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco, vou ser bem breve, para falar um pouco sobre a merenda escolar. Logo que a Maria me falou sobre o retorno às aulas, eu conversei com a empresa, acho que todos aqui sabem, a gente tem uma empresa que fornece alimentação escolar. E preparamos um treinamento para as merendeiras, seguindo o protocolo do PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele passou uma cartilha com os protocolos para a higienização e todos os procedimentos da cozinha. E dividimos as merendeiras durante cinco dias e elas passaram por treinamento e também foram testadas. Os produtos de higiene, a empresa forneceu máscara, álcool em gel, todos os produtos que tinham dentro dos protocolos e eles forneceram para já iniciar as aulas. A gente mudou também a forma de servir, porque as crianças iam até o balcão, retiravam a comida, serviam e elas faziam filas. Então, dessa forma, eles se aglomeravam. Então, as crianças vão ser direcionadas, vão sentar com o distanciamento nas mesas e a merendeira vai levar o prato pronto para a criança. Então, a merendeira vai servir na mesa, cada criança, então as crianças não vão ficar circulando. Algumas mudanças foram importantes para o cardápio. Como a gente não sabe a quantidade, agora sim, aumenta, depois diminui, a gente tirou algumas coisas e adequamos para fazer uma alimentação mais com legumes, com carne e tal, e vetar folhas que são coisas mais perecíveis. Os horários das refeições também vão mudar. Porque como as crianças não podem ir todas juntas ao mesmo tempo, então a gente, cada escola sabe da sua organização, porque cada escola sabe o tamanho do refeitório, sabe a quantidade de alunos que vão, porque algumas escolas vão ter mais alunos, outras não. Então, a escola vai passar para a merendeira e a merendeira vai fazer esse intervalo um tempo maior, porque essas crianças vão sair aos poucos. Vão sair por salas, ou por duas salas, ou uma sala, e isso vai depender muito de cada escola. Então, assim, vão estar demarcados, as crianças vão até lá, vão sentar, a merendeira vai levar a comida até elas. E eu acho que é isso a parte da merenda, foi bem. Ótimo, rapidinho, isso foi bom. Pediu para ser rápido. Então, dando continuidade sobre a organização escolar, que a merenda também, a Aline já entrou na questão da organização escolar. Então, após a gente preparar a equipe, os gestores, os professores, a gente começou a construir a nossa organização. Então, as escolas, os gestores e a equipe escolar fizeram as demarcações dos ambientes. A criança tem que seguir um protocolo de organização, não pode ter acúmulo, nem filas. A criança vai chegar, ela vai ser direcionada já para a sua sala de aula, e na sua sala de aula, ela vai ter o lugarzinho demarcado. Então, eles dividiram. Então, existe o limite, que cada sala pode atender, atendendo o distanciamento, né? A criança vai ser orientada que ela tenha o espaço dela para ela se delimitar. O professor vai fazer toda a orientação com relação ao compartilhamento de material escolar, que não vai ser possível nesse dia. Jogos pedagógicos, cada um vai ter que ter o seu, eles não vão poder compartilhar brinquedos, nem jogos. Recebemos orientação na formação sobre os materiais que as crianças não vão poder utilizar nesse momento, material com madeira, tecido. Então, tem toda essa organização e essa recomendação. A questão da máscara, a criança está o tempo todo com a máscara, o professor vai estar azelando para as crianças respeitarem esse momento, fazer a troca da máscara sempre que necessário. Então, essa organização de ambiente e de rotina que o professor vai ter que estar auxiliando, apesar de eles já terem algum conhecimento desse tempo de pandemia, dentro da escola, eles vão ter que se aprender a usar o espaço da escola de uma maneira diferente, que vai ser o novo normal que a gente fala, né? Após a gente fazer toda essa organização do ambiente, a gente criou o vídeo que acho que todos já tiveram acesso, né? Onde a gente divulgou aos pais como seria o nosso protocolo. Alguns pais que não tiveram acesso ou tem alguma dúvida, a escola se disponibilizou, né? Para receber esse pai, apresentar todo o protocolo. E após apresentar para a comunidade escolar o protocolo, foi deixado aos pais aberto à escolha de decidir, né? Se o filho estava preparado, se era o momento certo, porque cada família tem uma necessidade diferente, né? Após a pesquisa dos alunos de educação infantil e fundamental, porque, acho que como vocês sabem, a creche só vai ficar no modelo remoto. Já por recomendações de muita conversa com o pessoal da saúde, porque creche não teria como receber um bebê sem pegar no colo, a troca seria um contato muito íntimo com a criança. A gente já conversou com os pais de creche, e acho que eles aceitaram bem que creche não é viável esse presencial nesse momento. Então, a educação infantil e fundamental, dos 4.564 alunos matriculados, 2.283 optaram pelo presencial uma vez na semana, né? Então, dá 50% dos nossos alunos. Algumas comunidades aderiram um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média, no total de nossos alunos, seria 50%. As aulas no município iniciaram no remoto dia 8 de fevereiro, estamos retornando no modelo híbrido com 20%, mas assim, pelas pesquisas, na verdade, nenhum dia nós vamos ter 20%, já pelos números aí, que vai dar sempre um pouquinho menos, porque a gente não teve nenhuma escola que teve a adesão 100%. A escola que teve um pouco mais foi uma unidade que teve 90% de adesão, mas quer dizer que a gente, na real, no dia a dia, não vai ter nem 20% nas salas de aulas. O presencial e o remoto dia 22, né? As creches continuam no modelo remoto, que eu já falei, essa questão da criança de idade de creche, não teria como a gente garantir o trabalho com essas crianças sem um contato tão pessoal. E reforçar, que é o que a gente está apresentando para os pais, em cima de todos esses protocolos, é a gente abrir nossas unidades escolar para fazer esse atendimento uma vez por semana de um público que já vinha sinalizando que precisava de uma intervenção pontual, de uma motivação do professor, de um acolhimento. Então, a gente está propondo abrir nossas unidades para atender uma vez por semana nossos alunos, para fazer essa intervenção e esse acolhimento. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Queria falar um pouquinho sobre o trabalho pedagógico a partir do retorno remoto no dia 8 de fevereiro. Então, as escolas têm produzido os materiais que semanalmente são entregues. Os pais e as unidades escolares se organizam para retirar esses materiais escolares nas escolas. A gente tem ficado bem contente com a demanda da rede municipal no sentido de produção de bons materiais em sequências didáticas e, ao mesmo tempo, de um entendimento da comunidade para esse momento que a gente tem vivido. Eu vou, se vocês me permitem, só ir passando e aí eu vou conversando com os senhores. Por favor, só nessa... O revezamento, então, para explicar um pouquinho como funcionará no contexto pedagógico. Como a Sueli falou, nós teremos até 20% dos alunos, né, nas escolas presencialmente por dia. Então, esse grupo, né, esse grupo 1 de até 20%, ele irá na segunda-feira, representado pelo azul. Ele voltará, ele irá na segunda-feira, fará as atividades presenciais com a professora, de, no máximo, até cinco ou seis alunos por turma e ele levará as atividades para concluir, né, essa sequência didática semanal no remoto. A gente tem tido um cuidado de trabalhar com as habilidades essenciais alinhadas com o currículo paulista que o município aderiu. Essas habilidades, né, os coordenadores, gestores, professores estão alinhados com a secretaria no sentido de favorecer e até, né, como a secretária Maria disse, que essas habilidades, elas sejam trabalhadas tanto num ciclo de dois anos para a gente também conseguir trabalhar o que ficou de defasagem do ano anterior. Então, no quinto ano, por exemplo, esse aluno tem alinhamento de habilidades, né, de quarto e de quinto ano, certo? Então, esse aluno, ele irá no dia que é proposto pelas unidades escolares e o restante daquelas atividades escolares pedagógicas, ele vai concluir de forma remota. Então, o grupo 1 sempre irá às segundas-feiras, o grupo 2 sempre irá às terças-feiras, até que nós consigamos concluir esse trabalho com a porcentagem daquela escola que optou pelo remoto, pelo presencial, perdão. O remoto, os pais continuam retirando as atividades até a quarta-feira de toda semana nas unidades escolares. Por favor, Maria. Só pra gente, então, nós trouxemos um cronograma de como foi o mês de fevereiro pra gente conseguir explanar também essa questão do pedagógico. começamos lá no dia 8 com atividades remotas, pensando na questão do acolhimento socioemocional dos nossos alunos. Entendemos essa importância, a necessidade de trabalhar, falamos isso com os professores, servidores, também que a secretaria os acolhia, porque também é importante acolher os servidores nesse momento. Depois, na semana do dia 15, continuamos com as atividades remotas, focando já nas habilidades essenciais. E a partir do dia 22, começaremos no modelo híbrido, pensando atividades presenciais e remotas. A estrutura do pedagógico, ela caminha nesse direcionamento, pensando essas sequências didáticas semanais preparadas nesse momento pelos professores das unidades escolares. do pedagógico, para concluir, a questão da organização escolar, nós também vamos ter o momento de monitoramento, que a gente chamou ações de monitoramento COVID. Existem dois momentos e dois formatos. Primeiro, monitoramento através da Secretaria Digital, que é um programa que o governo do estado já implantou, tanto escolas públicas até as particulares, eles têm um espaço nessa plataforma onde o gestor e a equipe escolar vai alimentar informações de monitoramento. Uma criança que não se afastou porque a família está com alguém na casa com sintomas de Covid, a família comunica, a gente informa no sistema que essa criança está em isolamento junto com a família. Professores, então é uma plataforma que vai cruzar informações e até está identificando as regiões que estão com mais vulnerabilidade. Comissão para Gerenciamento de Volta às Aulas, está sendo criada a comissão, no nosso plano de retomada, está previsto, uma comissão onde vai ter representividade da Secretaria da Saúde e representantes de cada unidade escolar que vão estar responsáveis por monitorar os protocolos, se a escola está seguindo, se está faltando, se está precisando de uma intervenção pontual, porque a gente sabe que nossas escolas não têm um padrão de estrutura. Então a gente sabe que tem que criar ações, características, pontuais para cada unidade. Então vai ter um representante dentro de cada unidade, que vai estar sendo o nosso porta-voz, nosso elo com a secretaria de monitoramento de todas as ações, para garantirmos que a gente consiga atender todo o protocolo de segurança, não só para os nossos alunos, mas para todos os funcionários de nossas unidades escolares. E assim, agradecemos a oportunidade de estar aqui apresentando todo o nosso planejamento e organização e dizer que estamos ansiosos, a responsabilidade é grande, porém a gente precisa dar um passo a mais com relação a atender nossos alunos, acolher nossas crianças e garantirmos a eficácia do ensino do nosso município. Muito obrigada. Vamos lá. Eu acho que o nosso prefeito tem aí um compromisso às 15 horas e queria que o senhor, antes de sair, fizesse sua palavra, sua fala, por favor. Obrigado, presidente. Já saudando o novo presidente desta casa, todos os vereadores. Nessa importante reunião, uma reunião de trabalho, né? Uma reunião de trabalho. Isso é muito importante para que a gente possa se atualizar do que vem sendo feito lá com a Secretaria da Educação, através da Maria, do qual eu já agradeço pela apresentação, pelos esclarecimentos também. Saúde, o secretário da Saúde, o pessoal da equipe de saúde que tem trabalhado e trabalhado bastante para que as coisas possam caminhar da melhor forma possível. A Câmara Municipal tem um papel fundamental nesse retorno às aulas. Já tratamos, tivemos, há algum tempo atrás, uma reunião na Câmara, falamos brevemente sobre o assunto, mas hoje nós tivemos a oportunidade de aprofundar. E daqui a pouco vai ser aberta a palavra para que todos nós nos integremos ainda mais em relação à possibilidade de retornar às aulas no dia 22. Queria também tomar liberdade de dizer que nós hoje passamos para a fase amarela. Então, os índices da região, eles melhoraram. Vocês sabem que nós, não eu sozinho, mas com a Câmara Municipal, nós fizemos alguns enfrentamentos a nível regional, tivemos êxito. O prefeito sozinho, eu falo isso sempre, né, presidente, e às vezes até repetitivo. O prefeito sozinho, ele não é ninguém. Ele precisa da Câmara dos Vereadores para andar de braços dados e fortalecer a luta. E a luta também não é o município sozinho, é uma luta regional. Hoje a região metropolitana de Sorocaba está unida e pode ver aí na distribuição da vacinas, que é onde eu vou entrar agora no próximo ponto da minha fala. Tanto na distribuição quanto no armazenamento, tudo isso está sendo feito de forma regionalizada. Então, os municípios hoje se conversam. Então, mais uma vez, eu agradeço aí à Câmara Municipal pelo apoio e sustentação que tem nos dados, viu, vereador Caio, toda a equipe aqui de vereadores, Maurinho, toda a equipe que tem o Xandinho, que é da área da saúde. Mas é, de fato, a pandemia nos trouxe a fazer não só reflexões interiores, como também, interior sim, psicológico interior, mas também do que nós temos em relação às condições da saúde. E eu tenho aprendido muito, e fui vereador, vocês sabem, por dois mandatos, mas, com certeza, hoje o retrato que eu tenho da saúde pública no seu geral, a gente sabe que precisamos avançar, e avançar muito. E isso trouxe para nós todos, não para mim só, prefeito, mas para todos os vereadores, que, de fato, nós precisamos avançar, né, doutor? Queria tratar com relação à vacina, me tomar a liberdade de já contemplar uma situação e compartilhar com vocês em relação à questão da vacina. Embora não esteja dentro, necessariamente, do assunto, mas eu queria falar com relação ao ofício que nós fizemos e assinamos em conjunto. Nós tínhamos tirado numa reunião no gabinete de assinarmos um ofício conjunto, do qual foi feito, assinamos, e eu tive a oportunidade e a providência de entregar em mãos do secretário estadual da saúde. Nós entregamos em mão dos secretários, do secretário, literalmente na mão do secretário, o que foi bom. E, nesse momento, eu levei a preocupação nossa, tanto do executivo quanto do legislativo municipal, de que nós tenhamos as condições de avançar em questão a vacina aos profissionais da educação. Ainda não tivemos êxito, mas tenho certeza que, assim como nós já vencemos algumas batalhas juntos, nós vamos vencer essa também. E aí, me permita, o vereador Caio recentemente fez um requerimento na Câmara em relação à vacina. Nós tínhamos, até então, uma posição do governo do Estado de que nós não poderíamos lançar nome, lançaram os nomes das pessoas que colocaram em público o nome das pessoas que foram vacinadas. Embora, eu tenha toda a segurança de que nós seguimos todos os protocolos. Até hoje, eu recebi um documento do governo do Estado, mais uma vez, reforçando as prioridades em relação à questão da vacina. E aí, eu tomei a liberdade de chamar uma reunião com a promotora, antecipando, inclusive, para pedir a ela que nos concedesse a autorização ou nos orientasse no sentido de que a minha posição pessoal é de que a gente tenha a lista pública. Esse é um posicionamento pessoal meu. Acredito eu que da grande parte aqui dos vereadores, se não a maioria dos vereadores. No entanto, eu tinha essa situação que é o governo do Estado diz uma coisa e essa dúvida aparelava no ar. Agora, recentemente, se eu não me engano, na sexta-feira ou quinta-feira, Silvio, não me lembro bem, quinta-feira, nós tivemos uma boa reunião com a promotora e ela nos orientou a forma de fazer. Então, se me permite, já respondeu o seu requerimento em público, mas você vai receber uma resposta do requerimento, no entanto, ela não está embasada ainda nessa reunião com a promotora. Você tem toda a disponibilidade de ter acesso à lista de forma muito tranquila. Então, nós vamos ter agora, vereador, a possibilidade de mostrar desde que, com alguns critérios que você vai receber depois certinho, a possibilidade de ter esse acesso. Tá bom, vereador? Mas, então, eu quero dizer o seguinte, a previsão de volta para as aulas é dia 22, eu tenho acompanhado de perto, de perto, o trabalho da Secretaria da Educação e também da Secretaria de Saúde e tenho visto que nós estamos preparados para que a gente possa reintegrar. E aí eu falo que é, de fato, a reabertura das escolas e, num primeiro momento, é a integração dos alunos juntos aos profissionais da educação. Faz um ano exatamente que nós estamos com as escolas fechadas. Ela foi em março de 2020 e nós estamos indo para março de 2021. Precisamos retomar as aulas. Agradeço demais, presidente, obrigado aos vereadores. Como sempre, a porta da Prefeitura do Gabinete, ela não está aberta para vocês. Elas estão escancaradas e este momento de dificuldade que passamos, nós vamos passar juntos. Tá bom? Uma boa tarde, peço desculpa, eu tenho uma reunião agora às três e meia. Queria muito participar mais porque está muito boa a reunião, mas eu vou ter que sair. Fiquem bastante à vontade, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Sinta-se à vontade. Gostaríamos muito que o senhor ficasse, mas se não dá, sinta-se à vontade a hora que der o seu horário. Vamos lá? Como foi falado no início, aquele que quiser começar, por favor, levanta a mão, vamos abrir para as perguntas aí. Tá com a palavra o vereador carinhosamente chamado de baiano. Obrigado. 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 senhor presidente, prefeito, diretoras, eu gostaria de saber em relação aos insumos que foi passado ali, passou o valor, eu gostaria de saber em relação a esse valor, para quanto tempo foi feito essa compra? e se tem não só nas escolas, como também nos ônibus onde vão pegar as crianças. Obrigado. Obrigada pela pergunta, vereador. pela ordem, mais alguém quer acrescentar nesse sentido? Bem, nós temos, estamos preparados no mínimo para três meses os insumos, e eles também estão disponibilizados ao transporte também. nós temos o suficiente para, no mínimo, uns três meses. No mínimo. e depois desses três meses? Não, já é assim, esse processo de licitação, na verdade, da prefeitura, ele é para o ano, para o ano. Esse inicial é o que nós conseguimos comprar emergencial e esse que a escola tem. O que a escola comprou, no mínimo, três meses que já está preparado, o emergencial, já também da secretaria, ele corresponde a três meses, porém, já está em processo de abertura de ata, de licitação para abertura de ata para o ano. Obrigada. Gostaria de pedir, se, da forma que for andando, se poderia vir para nós a lista desses materiais com nome e quantidade por gentileza, para ficar mais prato, para a gente não ter que ficar enchendo de requerimento e perguntas. Então, foi comprado, se possível, mandar para nós quantidade, qualidade, marca do produto e assim por diante. Por favor. Sim. Complementando o que o presidente falou, qual foi o critério de distribuição na quantidade de esses insumos para as escolas? Porque eu recebi de algumas escolas que não foi máscara suficiente nem para a quantidade de alunos. É o caso do Silvio Camargo Valdir que a gente tem quase 400 alunos e foram quase 300 máscaras. A gente tem também a questão do, já aproveitando que estamos trazendo da escola, a questão dos pombos lá. Vai ser feito alguma coisa para voltar às aulas? Porque lá o principal foco dos pombos é o refeitório, que é a área que devia ter mais higiene. Como vai ficar isso? Vai voltar e depois resolve? Vai resolver já? Sim. Vereadora, olha, a questão dos pombos, a empresa iniciou ontem, já teve o processo de licitação, ele já está ok, já o contrato já está assinado. Nós fizemos um levantamento na rede, do total das escolas, apenas 12, nós temos 32, 31 escolas. mas os casos mais graves, nós temos 12 que foram instalados, mas não tem o processo de manutenção, porque o sistema antipombos, no momento lá do pregão, ele poderá ser só implantação do sistema ou implantação e manutenção, então o custo com implantação ele é bem maior. Bem, nós temos 12 que tem só o sistema e não tem a manutenção e agora a empresa iniciou ontem já essa vistoria nas unidades, são 5, para a instalação do sistema implantação e manutenção, isso já está ocorrendo. O senhor perguntou também sobre o equipamento de insumos, então nós já temos algumas escolas, acho que foram duas, que só mesmo aqui são os tapetes sanitizantes o levantamento que nós realizamos recentemente só mesmo por conta de matéria-prima, da demanda que é grande, estava faltando apenas os tapetes sanitizantes. Essa é a pergunta do senhor? Não, a questão é ao número de máscaras. Ao número de máscaras? Porque o número de máscaras foi inferior ao número de alunos. sim, aqui, olha, nós fizemos isso ontem, nós achamos por bem, nós pensamos a princípio colocar o que cada escola, as aquisições, o valor que veio, o total de alunos, os alunos que aderiram presencialmente, qual é a porcentagem que corresponde, e assim, os insumos, eles serão oferecidos aos alunos que irão frequentar as aulas, como foi dito anteriormente, uma vez por semana, né? Então, a quantidade, neste momento, ela é suficiente para os alunos que, de fato, irão frequentar a escola. E só retomando, eu acredito que todos saibam, mas esse retorno, ele não é obrigatório. Eu respondi? Então, é justamente nessa linha. Nesse momento, é suficiente, mas, como vocês mesmos disseram, a compra é para três meses. E a hora que acabar essas máscaras? Então, nós já estamos providenciando. É o presidente, nós vamos encaminhar o descritivo e a quantidade desses insumos que já está em processo dessa abertura de ata. Nós temos o emergencial, que era para este momento. Posso contribuir? Eu acho que fica mais fácil. Na verdade, é assim, uma vez a primeira compra feita, ela já fica com as condições de comprar novamente. Investiu-se isso, não precisa necessariamente de nova licitação. E nós temos também, caso seja necessário, nós temos a lista que escola por escola, quantos alunos aderiram, a família autorizou, vamos dizer assim, aderiram ao ensino presencial e o senhor citou o nome de uma escola? O Silvio Camargo Baldi? O senhor citou? 76% dos alunos, 76 alunos, olha, o total de alunos lá são 377 e 76 irão frequentar as aulas até este momento, porque nós acreditamos também que a partir do momento, o 20% das salas mais numerosas serão, será em torno de 5 alunos, 6 alunos no máximo, mas a média tem sala de aula que terá 2 alunos, tem sala de aula que terá 3, 4, assim, até o presente momento do levantamento que realizamos, 5 alunos por sala. Qual a data da pesquisa? eu não, desculpa, 76, isso é, é desta semana, vereador. Hoje eu fui até a escola do meu filho retirar as atividades dele e questionei, a escola dele tinha uma média de intenção de retorno de 34%, porém, após o adiamento, deu uma caída nesse número, a sala do meu filho tem 15 alunos e só 2 tem intenção de voltar, curiosamente, esses dois, é o meu filho e o meu cunhado. Sim. Então, já vou para outro ponto, como vai ficar o projeto caso não vá nenhum aluno nessa sala? Não seria o caso desse aluno ir mais vezes? Ou não seria o caso de haver um revezamento dos professores? Ou o professor vai ter que vir para a escola mesmo que não haja alunos? Sim, então, olha, nós pensamos, temos conversado muito a respeito, como foi colocado já aqui anteriormente, nós pensamos que os primeiros 15 dias é onde, ou melhor, a nossa atenção ela será redobrada os primeiros 15 dias, porque nós pensamos o seguinte, digamos que a turma do primeiro ano são quatro alunos e, na verdade, irão dois e que o que está programado é para ir na segunda-feira, irão apenas os dois. Até houve esse questionamento das gestoras, ah, eu posso reorganizar de outra sala? Posso pedir para o outro aluno de forma que fiquem os quatro? Então, nós orientamos que os primeiros 15 dias fique, assim, dessa forma organizada, porque acreditamos que a partir do momento que iniciem as aulas os pais vão se sentir mais seguros, a própria equipe escolar, daí sim, gradativamente, já que estamos com 20% e o total é 35%, né, pensando em fase laranja, gradativamente nós vamos reorganizando, readaptando, tanto pensando no todo, no transporte escolar, no momento lá da refeição, sala de aula, então esses primeiros 15 dias permanecerão conforme, porque digamos que a gente reorganize, são dois alunos que irão, então reorganizamos de outra turma mais dois. Então, e nada garante que o aluno que, vamos pensar os 20%, que à medida que ele vê que o irmãozinho vai, o vizinho, o amiguinho vai, ele também, e os pais, a partir do momento que eles vão sentindo essa segurança, eles estão indo até a escola, eles estão sentindo que a escola está organizada, ela está segura, então eu acredito que esse número ele será os 20% mesmo, diários. Boa tarde. Boa tarde a todos, senhor presidente, secretária, secretário, Maria, secretário da saúde, vice-prefeito, que também permaneceu aqui, obrigada pela presença, e todos que estão envolvidos, tanto secretaria da educação, quanto secretaria da saúde. Muito importante esse caminhar, conjunto, porque as questões são de saúde pública, e nós estamos falando de educação. Eu gostaria de dividir a minha fala em dois momentos, protocolos de segurança, e depois a gente pode tratar um pouquinho da organização, pedagógica, planejamento, nesse sentido. Os protocolos de segurança, vimos, vocês estão todos preparados, estão muito bem organizados para isso, mas nós sabemos, como você próprio falou, que as duas primeiras semanas serão decisivas para parâmetros. Vocês precisam saber como será a funcionabilidade, como será essa reação, então é muito importante, aqui vai um conselho, a avaliação diária dessa dinâmica. Nós temos aqui um planejamento, uma intenção, vai acontecer assim, mas nós queremos lá. eu ia perguntar exatamente dos insumos, quanto tempo, a minha questão é, porque, já que nós estamos também passando para a fase amarela, como o nosso prefeito acabou de falar, o planejamento também para o aumento desse percentual é muito importante, já que as escolas estaduais têm um planejamento de 35%, nós temos que falar das escolas como um todo e os exemplos que a gente tem, os ensinamentos. Eu sei que existe todo um cuidado, 20%, precisamos ainda ter o retorno das famílias, dos pais, tudo isso é necessário, mas eu quero saber o planejamento imediato, já, além dos 20%, porque é muito pouco, a gente sabe, e nós sabemos que a escola não é um ambiente muito mais transmissível do que qualquer outro, banco, rua, clube, diversos outros ambientes são tão transmissíveis quanto, e as crianças não são as maiores, assim vamos dizer, elas não transmitem com muita facilidade e tampouco também se infectam. Mas a minha preocupação é assim, testagem, a testagem é relativa, 585 foram testados num momento e isso pode mudar semanalmente. Isso pode surgir a questão da imprevisibilidade, você não pode garantir essa testagem até quanto tempo? Então eu gostaria de saber, eu tenho então dois momentos de pergunta, se existe um planejamento de testagem, certo? Protocolos de testagem, semanalmente, quinzenalmente, e caso, também, outra pergunta, ocorra aí, identifique, dentro da escola, um caso, quais são já os procedimentos tomados. Por quê? Tem o sistema, nós vamos cruzar, nós vamos cruzar, nós vamos lançar dados, tudo isso é uma ação positiva e importante, mas nós queremos saber o que fazer com isso. Assim que identificar alguém da família, como você vai fazer? São dois, são três, são cinco dentro de uma sala, mas são pessoas potencialmente, também, que poderão estar, vamos dizer, infectados. Eu gostaria de saber do planejamento sobre isso. Haja vista que um caso não vai poder suspender a escola toda, entendeu? É a mesma coisa, um caso que você identifica dentro de uma família, isola a família, isola os membros que estão no entorno, e é isso que eu gostaria de saber, a questão da imprevisibilidade, do número de Covid, ou mesmo dos casos identificados dentro da escola. e depois eu passo para outra pergunta, tá bom? Sim. Obrigada, vereadora, pela pergunta. Eu queria cumprimentar nesse sentido também, por favor, e aí já responde de uma vez, que faz parte aqui também do meu questionamento. Como você sabe, já falamos sobre isso, já falei com o prefeito, já falei com o Silvio, qual é a minha grande preocupação? O teste rápido, a eficácia desse teste. volto a dizer, afirmo o meu pensamento, que teria que os profissionais envolvidos na educação ter um teste com, no mínimo, 90, o ideal, 100% de certeza da eficácia do teste. Queria também alguma explicação nesse sentido, eu sei que ele é mais caro, eu sei que ele é mais tudo, mas eu acho que mais importante do que testar é testar e ter certeza que é eficaz. Bem, enquanto Secretaria de Educação, respondendo a pergunta da senhora vereadora, o planejamento de ensino, à medida que formos aumentando gradativamente, nós temos uma equipe pedagógica muito atenta, que tem o trabalho do diretor do departamento de educação básica, tem um encontro semanal com os coordenadores, para estudo e preparo de material. Nós temos também, já está previsto um estudo quinzenal com os gestores, então é para estudo de legislação, para estudo pedagógico, mas o material pedagógico, ele já está pensado para um, vamos pensar assim, para o primeiro semestre, ele já está planejado para os 20% e para o aumento, para esse aumento gradual, ele já está planejado, já está previsto, inclusive, a impressão desse material em gráfica. Qual é a periodicidade desse aumento gradual? 20% agora, quantos, assim, fase amarela, nós já mudamos de fase. Sim, iniciamos com... Qual a periodicidade disso? 15 dias, agora 20%? Sim, então, essa observação, como eu disse anteriormente, fica difícil responder a essa pergunta enquanto nós não tivermos o aluno de fato dentro da escola, mas o nosso olhar está muito atento, temos estudado, debatido, discutido, começamos com 20%, esses primeiros 15 dias, que eles são os que, como eu disse, estaremos muito atentos, quem são os alunos, como eles estão emocionalmente, como está esse trabalho pedagógico, necessitaremos de aula de reforço, então, está bem pensado para o primeiro semestre, já pensando também nesse aumento gradual. Quanto à testagem, a pergunta que a senhora fez, assim, um caso de... Então, a orientação é que cumpramos os protocolos de proteção, né? Uma orientação com a família, com os educadores, com os alunos, porque nós sabemos que os alunos, eles são os nossos mediadores entre família e escola. Nós sabemos o que é ensinado para o aluno, para a criança, principalmente dentro da escola, ele leva para a família e ele também cobra. Bem, se houver, ele não, a partir do momento que, antes dele adentrar o transporte público, vai ser aferido, né? A temperatura, caso seja observado que não, que essa criança está febril, vamos dizer assim, de imediato, se essa criança estiver com um responsável, ela será orientada a retornar para casa ou, digamos, que ela não esteja febril, ela vá para a escola e ela apresente algum sintoma. De imediato, isso daí nós já conversamos com a saúde, essa ficará numa sala parte, cuidada com todos os protocolos de segurança e já tomaremos as providências enquanto com a Secretaria de Saúde, porque nós não temos competência, né? Para dar esse diagnóstico, mas teremos esse zelo, sim, de colocar numa sala parte, será todo observado, de imediato entraremos em contato com a Secretaria de Saúde pedindo orientações. O doutor Marques, eu ia até solicitar para a equipe da saúde, de, por favor, me ajudar, né? Por favor, doutor. Obrigada. Obrigado. Bom, respondendo a pergunta do presidente em relação aos testes. Como que funcionam os testes? Nós fazemos dois tipos de testes hoje. a gente já está um ano na pandemia, né? E desde então, desde o começo da pandemia, a gente trabalha da mesma forma. Então, a gente trabalha com dois tipos de teste. O primeiro teste é o PCR, que a gente faz normalmente do terceiro ao sétimo dia. Se eu faço o teste do terceiro ao sétimo dia, e esse teste me vem positivo, ok, positivo, negativo, a pessoa não está com a doença. A não ser que essa pessoa já passou do sétimo dia. Esse teste PCR, ele vai dar negativo e quem começa a dar positivo são os testes sorológicos ou rápido ou do sangue direto que começa a apresentar IgG e IgM. Então, vamos lá. Eu tenho um teste rápido que vai a partir do oitavo dia, que é quando a gente começa a coletar aquele teste do estojinho, que tem o IgG e IgM. Se esse teste, a pessoa está sintomática, mas aquele teste ainda não está dando positivo, ok? Eu vou esperar o tempo certo de refazer esse teste. Eu posso ter um falso negativo, mas jamais um falso positivo. Deixar bem claro, se eu tenho um teste rápido positivo, ele é positivo. Eu encaro ele como pessoa doente. A gente tem contraprova de que pessoas que no momento fizeram PCR, passaram o tempo e depois fizeram um sorológico e esse teste depois comprovou que ela teve a doença. entendeu? Então, o teste, quando ele dá um falso negativo, ok, mas a pessoa está sintomática. Eu peço o mesmo protocolo de afastamento, ela vai cumprir todo o protocolo do COVID, porém, o teste ainda não deu positivo. Então, hoje a gente trabalha com esse teste rápido há um ano, sendo que esse teste rápido é onde a gente tem esses números que a gente tem hoje de 2001 casos, tá bom? Sendo que parte deles foi feito por PCR e outros por teste rápido. Então, eu digo para vocês que o teste ele pode dar sim um falso negativo, mas jamais um falso positivo. Positivo é tratamento, é afastamento. em relação à testagem, lógico que a gente sabe que se eu testo hoje e eu dou negativo, eu posso amanhã entrar em contato com uma pessoa e estar positivo. O que vai contar é o esquema de perceber o aluno dentro de sala de aula, se ele está sintomático e já orientar a família a segurar essa criança dentro de casa, não mandar para a escola e automaticamente notificar. Qual é a diferença de tudo isso? É orientar, fazer com que essas crianças tenham noção, insistir, falar sempre na higienização, no uso da máscara, no uso do álcool. Na verdade, a água e sabão é muito mais eficaz do que o álcool. Então, orientar várias vezes. Então, agora, em relação a de quanto em quanto tempo vai se fazer a testagem, eu acho que isso, se for assim, vai ter que fazer diariamente, porque diariamente a gente se expõe, entendeu? E cabe de cada um de nós saber se a gente está fazendo direito a lição de casa, com os cuidados de higiene, com os cuidados de uso de máscara, de evitar aglomeração. Então, se falar em testar, é testar diariamente, que eu acho que não é o caso. Eu acho que o caso é a orientação, é a educação. Porque expostos, como a vereadora falou, a gente está diariamente, às vezes a gente corre mais risco na rua do que dentro da escola, porque realmente as ruas estão, as pessoas acham que isso nada está acontecendo. E não, o problema é grave. O número de mortes que nós já temos no município, o número que vem aumentando, lógico, quanto mais a gente testa, mais casas a gente vai ter. mas é uma questão de educação. Eu acredito que eu respondi. Obrigada, doutor. Eu gostaria de complementar a minha fala porque eu fiz a primeira parte com relação ao protocolo de segurança. Agora eu gostaria de falar da outra parte do contínuo, curriculado, questões mais organização pedagógica. Posso perguntar? só me permita, como também fez parte da fala, a questão do teste. O porquê da preocupação, doutor, obviamente, eu não estou aqui questionando, os profissionais são vocês, mas eu falo pelo que eu passei. Sou testemunha, eu vivi isso. Eu fiz o teste rápido por duas vezes, deu negativo e eu estava com o Covid. Essa é a minha preocupação. deixa eu complementar. Posso falar uma pergunta antes? Eu já vou entrar no tema, mas primeiramente eu gostaria de agradecer essa reunião que está tendo aqui hoje é de fundamental importância realmente para expor a população para a população como vai ser esse protocolo de segurança e logicamente a gente sabe que o ensino presencial é muito melhor do que o remoto. Isso é indiscutível. Mas eu gostaria de iniciar somente uma pergunta. Existe um médico infectologista responsável por esses protocolos? Pelos protocolos? Isso. O senhor diz assim, esses que foram para as escolas, o historiário... Um médico infectologista responsável por esses protocolos que foram apresentados? Nós estamos nos baseando nas orientações. Sim, então não tem, né? Nós não temos um médico cuidando disso, especificamente disso. Tá legal. Só para mim poder fazer uma cumprimentação. Eu sou irmão de um professor da rede municipal. Esse professor, ele iniciou a presença dele na escola no dia oito, como foi no dia que todos os professores iniciaram. Fez aqueles testes no dia lá da palestra, deu negativo. Depois de uns dias que ele teve contato com um dos professores que teve problema, ele começou a apresentar sintomas. No dia três de fevereiro, ele pegou, fez um teste. Tá marcado aqui, três de fevereiro. Negativo. dia nove de fevereiro, marcado aqui, negativo. E ele com sintomas, diarreia e passando mal. Dia quinze de fevereiro, negativo. Daí até no dia eu liguei para o Silvio, ele orientou a eu falar para ele e, na Santa Casa, ele é morador de Biúna, estava próximo lá, ele falou assim, não, mora, vou aqui, foi lá. Fizeram, recolheram o material dele novamente e não chegou o resultado. E ele, com sintomas e não apresentava febre, tá? Não apresentava febre. Começou a perder o paladar. Ele foi até São Roque, pagou 150 reais swap positivo. Nós estamos acompanhando. E depois a esposa dele começou a apresentar. Não estou com o laudo dela aqui, ela também positivo. positivo. A filha dele, seis anos, fez o teste, está aqui. Positivo. Por sorte e por Deus, graças a Deus, o menino que tem problema respiratório deu negativo. Mas, ou seja, ele é um professor da rede municipal que se contaminou na escola. Então, por isso que eu falo, esses protocolos têm que ser revistos. Esse protocolo está errado. e uma falta também de orientação até do diretor porque ele chegou a relatar esses casos. Não, você tem que vir trabalhar, você está dando negativo. Você tem que trabalhar. Foi trabalhar com os sintomas. Entendeu? E não foi isolado ninguém, nenhum dos outros professores de lá. Será que ele não passou para alguém lá? Segundo, segunda-feira, a diretora chegou a falar para ele, quando ele estava se no dia que voltar às aulas você for fazer teste, eu vou dar uma justificada. Ou seja, a rede não está preparada nesse momento. Eu acho que esses protocolos têm que ser revistos. Eu estou falando isso, um caso do meu irmão e, sinceramente, eu estou revoltado com tudo isso que está acontecendo. A gente sabe da necessidade do ensino, mas a gente sabe que a vida é muito mais importante. tanto dos professores como dos alunos. A minha sobrinha é seis anos, é a idade de criança de estar na escola. Ela não tem sintomas nenhum, é positivo. Uma criança dessa pode estar na escola e ir transmitindo. Ela não tem febre. Hoje que ela relatou um pouquinho de dor de cabeça. Então, esses protocolos têm que ser revistos. A minha posição, já lá atrás, não foi de volta às aulas. A gente aumentar a imunização através da vacina para daí sim a gente voltar. Não voltar nesse momento porque a gente corre o grande risco de espalhar essas doenças. Sim. É legítima a preocupação do senhor. Nós respeitamos, claro, mas vem bem ao encontro da fala do doutor Marcos. Nessa questão em que dia. Se nós soubéssemos onde está o vírus, ninguém estaria. contaminado, ninguém seria contaminado. Então, até uma fala com o pessoal que nós encontramos, foram 600 profissionais. O tempo todo, nós participamos, foram formações no período da manhã e no período da tarde. Toda a equipe da educação, a equipe da saúde, participou. Nós tivemos em contato, mas nós cuidamos do protocolo de segurança. E lá na fala, a preocupação realmente é de todos nós, mas nós não sabemos onde está o vírus. Ele está no caixa, ele pode estar na fila do caixa de supermercado, ele pode estar no caixa eletrônico. Nós sabemos, assim, como foi uma fala do secretário de educação estadual quando ele esteve conosco aqui. Se o bar está aberto, se o, vamos dizer assim, a gente sabemos, que tem um shopping, os shoppings estão abertos, o comércio está aberto, os parques estão abertos, os bares estão abertos, os restaurantes estão abertos, por que a escola está fechada? Então, é legítima, eu respeito muito a opinião do senhor, esse realmente é um momento, assim, muito sério, e nós temos que realmente ouvir todos para chegarmos a um bem comum que é o melhor para o aluno. Agora, eu vou pedir ao doutor Marcos para que complemente a nossa fala, por gentileza. Primeiro, eu queria dizer para você que é aquilo que a gente conversou, é um vírus novo, é um vírus que a gente não sabe quase nada sobre ele. Eu também tive a doença, fiquei internado 15 dias, fiquei muito ruim. Então, cada um de nós manifesta de uma forma diferente, tá certo? Então, o que aconteceu com o seu irmão? provavelmente, ele foi fazendo o teste, ele ainda não tinha o suficiente de replicação do vírus dentro do corpo dele e o teste não dava positivo. Até que um belo dia, uma bela hora, ele aparece, ele aparece. É aquilo que eu falei, não existe falso positivo. O que existe é falso negativo. Eu te falo que o teste deu negativo, mas você tem sintomas? eu considero que você está doente, eu vou te afastar, eu vou fazer todo o protocolo de afastamento, tá certo? Em um momento, esse teste vai dar positivo. É dessa forma que nós médicos trabalhamos, tá certo? A gente não trabalha só com papel, a gente trabalha com os sintomas. Sintomas, para a gente, é primordial. O teste é complemento. hoje, várias pessoas a gente testa que não sentiram absolutamente nada, entendeu? E aí você fala, meu Deus do céu, entendeu? E essa pessoa teve a doença, e graças a Deus, ela não precisou de nada do que muitos daqui precisaram, ok? Então, infelizmente, acontece sim, não é só com seu irmão, mas com vários, várias pessoas, nós tivemos esse tipo de problema. Vou falar um pouco sobre o teste em que, na época que o presidente teve o problema. No início da pandemia, nós trabalhamos com um teste muito ruim que o governo mandou, que era um teste, enfim, era um teste de baixa qualidade. Nós começamos a trabalhar com o teste atual, acredito que três meses depois do início da pandemia. Então, o teste inicial, a gente testava, 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 não dava, era muito difícil dar, a não ser que você tinha uma carga viral muito alta, aí ele dava positivo. Então, eu lembro, você sabe que, né, eu te vi várias vezes, tratamos como, eu falei, vai, vai, sobe, né, e aí depois a gente, você teve seu exame positivo, entendeu? Então, infelizmente, isso é rotina para nós, tá certo? Mas eu não digo que é má qualidade do exame, o primeiro sim, era uma má qualidade. Hoje, o teste que a gente trabalha é um exame de boa qualidade, que ele trabalha com o IgG e o IgM e o PCR que é feito pelo governo do Estado. Então, nós não temos problema. Agora, o teste inicial era sim muito ruim, era difícil da gente ter exames positivos e pessoas sintomáticas, tá bom? Hoje, eu afirmo para vocês que o teste que a gente realiza é um teste onde a gente deu positivo, a gente trata como positivo. Deu negativo, a gente não descarta a possibilidade dele ser um futuro positivo, ok? É assim que a gente trabalha. outra coisa, a criança, voltando ao tema da escola, a criança, por exemplo, quando adoece na casa ou mesmo ela sintomática dentro da escola, alguém da família pode ser sintomático a partir do momento que o pai ou a mãe, não necessariamente a criança está levando o vírus para dentro de casa, mas o adulto leva, porque o adulto normalmente que é o que está rodando mais pela cidade, ele contamina. Então, ele tem que segurar porque hoje o que a gente percebe é que os pais eles querem mandar o filho, mas ele tem que aprender a se cuidar. Então, a partir do momento que ele vê que alguém da casa tem síndrome gripal, segura seu filho na casa para evitar que contamine as outras crianças e o próprio profissional da educação. Acho que era isso. Obrigada, doutor. só para a gente finalizar esse assunto. Ficou provado que a questão do teste não traz segurança nem para vocês. Por quê? Porque vocês dizem embora testado, mas mantém a situação de gripe, febre, é para fazer o quê? Isolar. Então, não tem como a gente dizer que o teste vai ser a solução, porque se um professor demonstrar essas situações, vocês vão ter que liberar ele para voltar para casa, para isolar. Agora, a pergunta é, isola só ele ou a sala como um todo? Faremos tudo conforme orientação da vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Não faremos nada porque não temos competência, mas tomaremos todos os cuidados, como foi dito anteriormente, a questão de cumprir com os protocolos e a partir do momento que houver criança com sintoma funcionário, gestor, professor, de imediato tomaremos as devidas providências. Me desculpe, Maria, mas não é isso que aconteceu com meu irmão. Ele estava com todos os sintomas e não foi tomado as devidas providências. Inclusive, no terceiro teste que ele foi fazer, a moça relatou para ele, você aqui de novo? É o último, viu? É o último. Isso é uma coisa que não pode acontecer com o professor. Ele é da rede. Ele está ali, exposto, pode colocar vida de crianças em risco, como as crianças também podem trazer. Então, é uma coisa delicadíssima. O teste que ele fez em São Roque que ele pagou, o rapaz falou assim para ele, esse que você fez em piedade, ele só pega a partir do décimo dia. Esse daqui, ele pega do início até o nono. então, o que acontece? Estamos usando o teste errado. Tem que melhorar essa questão se quer voltar às aulas. Agora não da forma que está. Redobraremos a nossa atenção, só uma observação. Ele não foi para a praia, ele não é de sair em bar, ele não é de sair de casa, ele passou um ano tendo seus devidos cuidados por causa do filho dele. Ele veio para a escola e pegou na escola. O protocolo está errado. E tem mais gente que vai ficar dessa forma se continuar assim. Pois não, vereador. Aqui eu queria até concordar com você que eu concordo que não faz sentido nenhum a gente ter bar, shopping, etc, tudo aberto e não ter escola. Porém, eu acho que aqui a grande oposição não é contra a reabertura das escolas, é contra o protocolo. Quero aproveitar uma fala sua que você falou que não tem como a gente saber onde está o vírus, mas a gente tem indícios. a gente fez a testagem nos professores, foram 36 casos positivos de professores que estavam trabalhando, tendo contato com outros professores. Tanto é que optou-se por adiar em 14 dias o retorno das aulas. Só que mesmo após esse adiamento não foi feita uma nova rodada de testes, não foi afastado os professores, os professores continuaram na escola, ou seja, havia indício que dentro da escola havia covid. Então, se foi, e quando eu propus o adiamento, eu propus o adiamento, e retirar os professores da escola e faz de novo o teste para ter certeza que ninguém pegou desses que já estavam contaminados. Mas não, os professores não fizeram o novo teste, os professores continuaram na escola em contato, e agora quem garante que esses servidores que estavam, quando eu falo professores eu me refiro a todos os servidores da educação, quem garante que esses servidores da educação não passou para alguém e agora essa pessoa está contaminada passando cada vez mais para frente. O problema, concordo com o Maurinho, discordo na parte de que as aulas não devem voltar porque eu sou a favor da volta às aulas, mas concordo com ele de que o protocolo está errado. Sim. E esse? Bem, vereador, baseado na experiência que tivemos, os professores retornaram de férias no dia 28. 28 e 29, 28 foi numa quinta-feira, 28 e 29 seria então durante a semana e na segunda-feira seguinte iniciamos o período de formação. Então tem essa questão dos dias que eu acredito que o doutor Marcos, a Milena que esteve lá conosco, que pode nos orientar melhor, porque isso é de competência da saúde, a partir do momento que eu tive contágio, quando é que vai manifestar, já que os professores retornaram no dia 28, ele ficou meio período, que é o horário dele, ele ficou quinta e sexta na escola, na segunda-feira iniciamos esse retorno, já com a formação e a equipe cumprindo com todos os protocolos, como nós dissemos, mas nós observamos o seguinte, foi uma fala até que fizemos isso, fizemos isso praticamente durante a semana toda, tivemos todo o zelo a partir do momento que adentraram o teatro, o distanciamento, cuidamos, mas a gente observou que no momento que eles estavam do lado de fora do teatro, então é próprio do ser humano, principalmente do brasileiro, olá, como vai, todo mundo se encontrando, a alegria do reencontro, etc, então não tinha como ficarmos lá fora, pessoal, olha o distanciamento e tudo mais, então, a nossa parte nós estamos fazendo da melhor forma que podemos, tanto que é, com os insumos, com a orientação, mas isso não garante, não é, porque como eu disse, não sabemos onde o vírus está, então é fazer a nossa parte e é claro que a educação, como o senhor disse, vereador, todos que deram o resultado positivo ou que estava ainda na fase de contágio, não, de propagação, de imediato eles foram afastados e foram orientados pela equipe de saúde a permanecer aquele tempo necessário de quarentena, pois não, vereadora. Dá licença só um pouquinho, eu entendo, assim, eu não sou técnica, não sou da área, absolutamente, eu entendo que os protocolos estão corretos, isso é preconizado pelo ministério, pelo mundo, afora, uso de máscara, higienização, tudo isso que eu nem preciso repetir, eu acho que a tomada de decisão, orientações e acima de tudo a conscientização, o professor por si só entra com o documento falando, eu estou me sentindo assim, eu duvido que alguém vai colocar uma falta justificada diante de um quadro desse, eu penso, né, ele vai ter que procurar as medidas, mas os protocolos, eu não sou ninguém para falar que o protocolo está errado, talvez a tomada de decisão, ah, você teve, está tendo sintoma, afasta, né, procura afastar e vamos lá, testando alguma coisa, vocês em contato com a Secretaria da Saúde, como você falou, não tenho, não tenho, vamos dizer, competência para afirmar absolutamente, mas a Secretaria da Saúde tem excelentes técnicos e pessoas que podem estar orientando e confirmando, né, eu só estou fazendo essa observação com relação aos protocolos, eu pergunto aqui para as pessoas que estão aqui, principalmente para os profissionais da saúde, vocês pararam de trabalhar? Vocês que estão em contato com o vírus, você pegou o vírus, TIRS pegou o vírus, essa daqui está todos os dias em contato com o vírus, todos nós estamos, o maior exemplo do contato e disseminação é dentro dos profissionais, com os profissionais da saúde. Então, existe sim a conscientização e respeito ao próximo, isso que você falou, ah, é do brasileiro, agora nós temos que ter um comportamento, né, diante desse quadro que nós estamos vivenciando. Essa questão técnica aí eu nem vou entrar em detalhes porque não é do meu campo, né, sim. Eu, antes de sair dos protocolos de segurança, eu tenho outras coisas para falar com relação a esse contínuo curricular, é com relação a, nós não sabemos como os nossos alunos estão voltando em questão de aprendizagem. A questão do ensino remoto é muito diferenciado e é um, existe um distanciamento social, estrutural, muito grande. Então, quando a gente, quando você, por favor, secretária, coloca, não, nós estamos preparados, nós estamos preparados, mas nós precisamos de uma avaliação. Avaliação de como nossos alunos estão chegando. Sim, você sabe a parte técnica, ele expôs muito bem, é, Gustavo? Gustavo, parabéns, vocês estão muito bem embasados, teoricamente e tecnicamente, mas eu acho que uma avaliação da aprendizagem, antes dessa volta presencial, não dá para saber o quanto esse ensino remoto avançou ou desacelerou ou retrocedeu, qual vai ser o balanço de colocar conteúdos do ano anterior, desculpe, porque eu posso falar um pouquinho mais, porque eu sou da área, os conteúdos do ano que, eu acho que tudo vai depender, agora eu faço uma proposta, um, uma avaliação diagnóstica de ponto de partida e tomada de decisão, não adianta preparar material com antecedência sem saber como os alunos vão chegar. E segundo, essa é uma observação, segundo, eu ponho aqui três pontos para embasar todo o trabalho de vocês, planejamento que vocês já têm, planejamento, toda a parte técnica, segundo, a transparência que nós estamos pedindo, transparência, diagnóstico e tudo mais. Terceiro, investimento. Já que nós falamos em novo normal, não podemos deixar a nossa rede pública à parte desse investimento. Qual é o investimento na área digital? Não existe mais vida sem a área digital. Entretanto, nós sabemos, isso é pesquisa, é ciência, o distanciamento à desigualdade social provocada pela internet. Vocês não estão usando aulas virtuais neste momento. É o remoto, é a apostila, etc. Mas já tem que estar na cabeça o investimento virtual. Eu sei o quanto parar em frente uma tela de computador se não for atrativa, se não for, se não tiver um diálogo entre o espectador e quem está olhando, é terrível. só que eu falo para vocês, nós não podemos ficar somente agora, agora o passo está dado. Protocolos de segurança, planejamento, está tudo feito, está tudo perfeito, remoto. E agora, o próximo passo, a desigualdade com relação às demais classes sociais é gritante. Sim. Cabeça no futuro agora e pensar, Covid, nós temos vocês preparados, Secretaria da Saúde preparada, vacinação, gente, não podemos depender, eu também sou favorável, eu por mim, eu estaria na luta da vacinação, quem não quer ser vacinado? Estamos assistindo aí, gente querendo passar e pegar, fura-fila, fura-fila da avó, fura-fila da mãe, fura-fila de tudo, então, a vacinação não vai chegar tão rápido, é uma realidade. Não vamos ficar, todos vão ser vacinados, vão? Também eu acho que serão, daqui quanto tempo? Sim. Então, é essa a questão, educação também tem que ser acompanhada com investimento. É, é só uma questão de colocação, eu nem vou falar da parte técnica, calendário escolar, cargo horário, LDB, porque não é o momento agora, a gente pode deixar para depois, mas atualização do calendário e um calendário compartilhado com o Estado, como você falou, não tem aluno do Estado, aluno do município, tem aluno de piedade, da cidade de piedade, mas tem transporte compartilhado. A Secretaria do Estado começou uma semana atrás, desculpe isso, não pode acontecer, porque isso acaba tirando todo um planejamento de transporte escolar e merenda. Tem que haver esse diálogo, houve o diálogo, mas não chegaram num consenso do dia. O transporte escolar foi buscar aluno do Estado, não trouxe aluno do município, é prejuízo. Quem vai arcar com esse prejuízo? quando a gente fala, é uma rede, é uma rede que se conversa e é uma rede que... Bom, a verdade é que eu vou parar por aqui, eu quero só também parabenizar com relação ao momento, protocolo, cuidados, agora nós vamos receber os resultados, agora o futuro também está com vocês. muito obrigada, vereador. Só pela ordem, nós combinamos aqui entre nós, vereadores, que a gente daria seguimento se o assunto fosse até encerrar. Respeito muito o conhecimento da senhora, mas eu acho que isso daí seria importante a gente manter, porque como aquele assunto não foi finalizado, se a gente entrar em outro, eu vou querer falar de novo. e daí eu acho que a gente perde a linha do que nós combinamos, tratar todos os assuntos, arrematar e aí a gente parte para um segundo. Então eu acho se preferir ou se quiser que já responda a senhora, aí eu volto a fazer lá na frente as contas. Não, eu não preciso, na verdade eu só fiz um alerta, não precisa de resposta. É assim, na verdade, dá licença, presidente, é só complementando a fala da senhora como educadora, excelente educadora por sinal, é pertinente, né, essa angústia, essa dúvida, mas assim, o que nós podemos adiantar é que o nosso trabalho pedagógico, ele já, como eu disse, ele está pensado para o ano. E esse retorno das crianças à escola, ele tem todo um trabalho onde nós vamos trabalhar o sócio emocional, como está esse aluno, como já foi falado, e também iniciaremos com uma sondagem, como estão essas crianças. E tem escola que, inclusive, já realizou essa sondagem. Então, faremos isso com horários agendados, com dias agendados, além já de tudo que pensamos, o inicial, de fato, é a sondagem pedagógica. E quanto ao trabalho digital, que é algo que já vem sendo discutido já há muito tempo, então, esse trabalho, vamos dizer assim, as aulas online, nós sabemos que, em piedade, uma boa parte dos bairros, infelizmente, não tem internet, não tem internet, o celular, muitas vezes, muito difícil estudar via celular. Ontem, estivemos em reunião lá na prefeitura, com a equipe de administração do prefeito, onde nós já iniciamos uma conversa, num trabalho digital com as crianças. Então, veio ao encontro, a fala da senhora, veio ao encontro do que nós estamos pensando, planejando, e se Deus quiser, a gente vai colocar tudo em prática. Obrigada, vereadora. Só pela ordem, a questão é a seguinte, eu acho que, obviamente, é muito fácil, né, cada um domina um assunto, mas volto a dizer, acho que nós temos que respeitar aqui, a posição de todos, encerramos um assunto, vamos para o outro, se não, vai virar bagunça, e daí eu não vejo por que a gente seguir, de verdade, né, é muito bom responder aquilo que está na ponta da língua, mas também tem que responder as dúvidas, por favor. O Maurinho, ele colocou a situação da família dele, envolve emocional, envolve um monte de coisa, não estou discutindo isso, eu falei a respeito dos testes, porque eu vivi isso, né, e a preocupação aqui é como retomar as aulas, né, então acho que a gente teria que encerrar esse assunto, dar segurança para os professores, para os professores não, para os profissionais, né, segurança para os profissionais, segurança para as nossas crianças, e aí a gente tratar o assunto como se tivesse voltado as aulas. É, o Caio quer falar nesse sentido, né, eu acho importante a gente ouvir todos, a gente ter essa liberdade, né, nós estamos aí com quase duas horas de reunião, senão vai parar esse assunto, vai voltar de novo e a gente não chega no denominador comum. Só um minuto, Caio, posso, eu só queria saber se tem como a gente estender um pouquinho, porque foi mais da metade da convocação aqui na apresentação do plano, e a gente teve algumas outras apresentações, e a gente, não foi metade das perguntas, não, da minha parte, irmão, pode. Ok, boa tarde a todos, boa tarde, presidente da Câmara, no qual eu cumprimento todos, boa tarde, secretária de educação, na pessoa de quem eu cumprimento os profissionais de educação aqui presentes, boa tarde, ao secretário de saúde, na pessoa de quem eu também cumprimento todos os profissionais da saúde aqui presentes, também boa tarde ao nosso vice-prefeito, Renaldo Corrêa, que está aqui firme e forte acompanhando, já que o prefeito não pôde por ocasião de outro compromisso. Eu tenho algumas perguntas ainda, aproveitando a organização da presidência em relação à segurança, aos protocolos de segurança. Eu gostaria, então, de perguntar para a secretaria de educação quantos alunos estão catalogados como grupo de risco dentro da rede? Se tem esse número e qual número é esse? A gente precisa saber para ter ciência, que no slide não foi apresentado e a gente precisa saber. O total de alunos que fazem parte do grupo de risco, vereador? Exato. Sim, este levantamento nós não temos ainda esse total de alunos, porém, os pais já estão sendo orientados para que esse aluno ele permaneça somente no ensino remoto. Mesmo assim, os alunos que têm familiar com como, que apresentam comorbidade, que esse aluno também não frequente a aula presencial, e sim o remoto, onde os gestores, coordenadores farão todo esse trabalho de orientação para que o trabalho remoto ocorra da melhor forma possível. Perfeito. Então, não há um número ainda de alunos. Na minha opinião, é importante a gente dimensionar isso. Ótima sugestão, muito obrigada. Eu vou pedir licença, então, para tirar a máscara, que o som não está adequado. Então, repetindo, é importante esse dimensionamento. Sim. Porque, se a gente não souber quem são, as crianças que são um grupo de risco, obviamente, e os familiares, não tem como isolar. E se não isolar, qualquer contaminação pode prejudicar tanto a criança, mas principalmente o familiar, que tem comorbidade, etc. Então, aí, mesmo com todos os protocolos, a gente vai ter muitos problemas. Muitos problemas. As pessoas vão adoecer e vão morrer, porque é um grupo que, como o nome diz, é de risco e não pode ser exposto. Então, a gente espera que esse dado seja dimensionado para que tenha garantia de que eles realmente vão ficar longe da aglomeração e longe do risco. Uma outra pergunta. Quantos funcionários a rede tem hoje na limpeza? Qual é o módulo de distribuição? Porque, assim, eu, como já estive à frente da pasta, a gente tinha um sistema, trabalhei com os dois sistemas, tanto de execução própria, servidores municipais de limpeza, quanto o terceirizado. Hoje, voltou o sistema de os servidores executarem. Quantos servidores têm e como que está o módulo por escola? A gente sabe que depende do tamanho da escola e do número de alunos, salas e tudo que é feito. Você tem esse número hoje para passar para a gente? Eu não tenho esse número, mas o que eu posso adiantar é que as unidades maiores, elas têm dois funcionários para limpeza e as menores um funcionário. Então, nós temos a questão de, precisamos criar cargos que nós não temos, então, não há como contratar, pode ser via terceirização, mas não há cargos e não há concurso vigentes. Então, nós temos dois para cada UE, tem as maiores três para cada unidade escolar e os professores, como as creches, elas não vão abrir até a segunda ordem, até que a gente acompanhe, de fato, um momento que seja seguro para que os alunos de creche retornem, os alunos e monitores de creche, ou melhor, os funcionários de creche e monitores, eles estão sendo direcionados às unidades escolares onde há mais necessidade. Então, os funcionários de limpeza das creches, eles vão reforçar. Isso, tanto no cuidado do pessoal que é de limpeza mesmo, responsável pela manutenção, organização, e o monitor escolar, ele também será para auxiliar nas escolas. Porque veja a preocupação, uma escola como a Maria Helena Guazelli, que tem 10 salas de aula, dois funcionários é insuficiente para fazer essa higienização. Qual o período de, o período vai ser o mesmo de troca de, de turma, né, de turno, de manhã para a tarde, qual vai ser esse lapso temporal? entre um horário e o outro. Isso. Então, segundo a orientação que nós tivemos até da, por favor, me corrija, doutor Marcos, quando nós estivemos no teatro para capacitação, nós cuidamos um período entre o período da manhã e o período da tarde, um tempo hábil para que houvesse segurança. Então, nós cumprimos até a orientação da Fernanda, ela disse que em torno de 40, a 50 minutos é um tempo ideal, desde que o ambiente fique todo aberto, bem arejado e depois nós retomamos com a higienização para que o período da tarde retornasse. Então, nós faremos esse trabalho nas escolas. Eles terão um período antes, não ficarão o período total, que são cinco horas, vamos dizer assim. Eles não ficarão o período todo dentro da sala de aula. Então, nós temos que organizar, já conversamos a respeito, o transporte escolar para o Estado e do municipal, então teremos um momento antes para que os alunos do período da manhã saiam e que para que haja essa higienização das salas de aula para daí sim os alunos do período do contraturno, vamos dizer assim, do período da tarde, eles possam acessar, entrar na sala de aula de forma segura. Perfeito, obrigado. E é um espaço de tempo para a limpeza. Isso, é. Tá. em relação aos professores de grupo de risco, esse número certamente vocês têm. Quantos são hoje? Então, nós estávamos com 60 e poucos funcionários, entre gestor, ou melhor, desculpe, entre funcionários e professores. Eles estavam afastados, o ano passado, que nem o professor, ele estava em home office, então ele, na verdade, não havia necessidade de que ele viesse até a escola. Já o funcionário, sim. Então, nós fizemos uma convocação, foi feita uma convocação já tem algum tempo, nós conversamos com eles, baseado no decreto, quais são os grupos de risco conforme o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde. Então, lá está elencado, lá são os cardiopatas, enfim, não me lembro de todos agora, mas a princípio ele também constava como os diabéticos, os hipertensos. E conforme também, seguindo, foi decretado no município, esse novo, houve uma mudança, que o hipertenso e o diabético, ele não faz parte do grupo de risco. Então, foi feita uma convocação, eles vieram, fizemos essa orientação baseada no decreto e a orientação foi que todos que estavam afastados, que eles protocolassem baseados em exames médicos, consultas médicas, qual é o comprometimento, qual é o... se ele está apto ou não a retornar, quem vai dizer isso é a médica do trabalho. Então, os que estão mesmo, que já estão lá de acordo, que fazem parte do grupo de risco, ainda assim, eles foram orientados para renovar essa documentação, dizendo por que que ele não se encontra apto a retornar ao trabalho. No caso dos diabéticos hipertensos, que embora o decreto ele prevê que não faz parte, mas ainda ele não se sente apto, ele também. então quem vai dizer se ele está apto ou não é a médica do trabalho. Perfeito. A substituição desses professores está sendo feita de que forma? A distribuição? Substituição. A substituição, sim. Então, para todas as escolas nós temos realmente professores que fazem parte do grupo de risco, já foi feita uma atribuição recentemente, acho que uma ou duas escolas que não deu o número nessa atribuição ainda estão faltando dois professores, nós temos até o nome da escola, são os professores de creches que podem ministrar a aula no ensino fundamental, também serão direcionados para que o aluno não fique sem o professor. Em última instância, caso haja um imprevisto a sala do segundo ano B, o professor tal, ainda não aconteceu a atribuição, nós orientaremos os pais para que até o momento que isso seja concretizado, o aluno permanecerá em trabalho remoto. em relação a, vamos imaginar uma situação hipotética que é possível de acontecer, dois primeiros anos tem uma escola com dois professores, as turmas estão separadas com 20%, professor testa positivo, tem que ser imediatamente afastado, essas crianças do primeiro ano A integrarão a sala do primeiro ano B ou vão para ensino remoto? Não, 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 será os 20% por sala de imediato, é assim, esse é um ano atípico, um ano letivo atípico, assim como foi o ano passado, mas nós estamos assim, já pensando nessas possibilidades, então, nós, de todos os professores de creche, eles, assim, nós temos um número que a princípio será o suficiente para suprir a rede, para suprir as substituições, mas teremos imprevisto, obviamente, e dessa forma nós temos uma equipe na Secretaria de Educação, de imediato nós já vamos tomar a decisão, o que não vai acontecer é juntar salas, isso não, o coordenador poderá assumir a sala de aula, porque ele é professor, o gestor, ele é, não é essa a intenção, nem o coordenador, nem o gestor, porque, como eu disse, o gestor é gestor, e o coordenador, mas no caso de um imprevisto, nós temos já pensado, então, quem vai assumir? Estamos cuidando, sim, dessa atribuição, para que ela ocorra da melhor forma possível, o mais rápido possível, e estamos com praticamente 100% dos professores. Mas, tem o professor de grupo de risco, tem aluno que, tem professor que não é do grupo de risco que está assumindo aluno de professor que é do grupo de risco? Eu não entendi, o senhor pode repetir? Tem professor que está assumindo aluno que não é do grupo de risco, de professor que não é do grupo de risco, por exemplo, o professor do grupo de risco precisou se afastar. Sim. esses alunos dele, se ainda não, se o professor ainda não, se a sala ainda não foi atribuída, como é que vai ficar essa questão? Então, é como eu disse, o professor de creche, a gente tem praticamente... Ah, então os professores de creche estão indo para o fundamental. Isso. Então, depende da atribuição. Se for uma sala de educação infantil, o PAEB ele pode substituir. Se for sala de fundamental e a sala desse professor que está em grupo de risco foi um número muito abaixo, a gente orientou que nesse primeiro momento os gestores eles vão estar fazendo acolhimento dessas crianças da melhor maneira possível. Alguns casos o gestor recomendou o PAE esperar a atribuição da sala porque o que aconteceu? Essas salas que são de professor com grupo de risco, a documentação que a gente teve que providenciar para justificar a atribuição dessa sala foi um pouquinho mais burocrática porque não é um professor que está afastado por INSS, né? Então, ela demorou um pouquinho mais alguns casos serem atribuídos. Então, o gestor ele está gerenciando dentro da escola com a comunidade escolar o pai que concordar ele vai esperar a atribuição da sala porém, se um pai for um pouco mais resistente falar assim não, mas eu quero aí a gente pode estar fazendo um grupo e um professor substituir nesse momento para acolher essa criança porque o que a gente não pode é negar um direito da criança, né? se o pai for contra que ele espere a atribuição dessa sala então a gente fez essa organização com os gestores para a gente fazer da melhor maneira possível porém se um pai não concordar esperar a atribuição da sala o gestor ele tem autonomia para resolver dentro da unidade escolar Perfeito, obrigado Só uma questão que eu esqueci Existe algum funcionário de limpeza que está em grupo de risco que está afastado? Da empresa? Limpeza, isso Da limpeza? Funcionários que estão sim, sim que faz parte do grupo de risco sim A preocupação é essa porque os profissionais que são responsáveis por garantir a execução dos protocolos se eles são suficientes e se no decorrer qual é o plano da administração se no decorrer da execução do retorno se eles contraírem covid se afastarem até por qualquer outro motivo porque quando era terceirizado a empresa teria que suprir essa necessidade agora a gente sabe que a administração não tem como suprir isso de uma forma rápida então eu queria saber como que está essa questão esse planejamento Sim como eu disse serão remanejados funcionários nós temos funcionários também de limpeza na Secretaria de Educação então nenhuma escola ficará desassistida quer seja por professor quer seja por funcionário o objetivo é que as aulas retornem com o máximo de segurança possível nenhuma escola ficará desassistida higienizada devidamente nenhum aluno como foi colocado nós vamos fazer o melhor possível para que ele tenha nós consigamos cumprir com os 20% com o professor e é claro dentro das normas legais perfeito obrigado é isso presidente mais alguém gostaria de fazer alguma fala no sentido da protocolo de segurança da volta às aulas boa tarde a todos boa tarde vereador quero aqui cumprimentar o Silvio secretário da saúde o nosso doutor também Maria e todos os pessoal responsável pela saúde vereadores presidente boa tarde a minha pergunta presidente é sobre a alimentação dos nossos crianças queria saber se vai continuar a cada dia um cardápio diferente tá e queria saber também se essa alimentação hoje distribuída para nossos alunos vai ser uma alimentação voltada a aumentar a imunidade da criança por causa do tempo que estamos passando quem puder responder para mim Aline você poderá por favor responder a questão da elaboração do cardápio então o cardápio ele vai ser o cardápio ele vai seguir o mesmo cardápio que a gente tem padronizado tá muito longe a gente vai seguir o mesmo cardápio que a gente tem o cardápio padronizado que a gente serve legumes arroz feijão tem proteína então ele já é pensado todo o cardápio sempre foi pensado para a questão da imunidade das crianças a única coisa que eu disse que a gente alteraria como a gente não vai ter as crianças todos os dias e também para não ter muitas vezes por semana e alguém para fazer entregas na escola e ter mais contatos mais pessoas então a gente colocou aumentou a quantidade de legumes e diminuiu a quantidade de folhas mas o cardápio ele vai seguir o cardápio que sempre foi pensado com a padronização que já tinha antes pensando nessas vitaminas minerais de todo o aporte para as crianças tá bom obrigado só isso presidente boa tarde presidente novos vereadores secretário de educação do restante do pessoal é da educação Silvio secretário de saúde doutor a pergunta é a pergunta seguinte primeiro na verdade gostaria de dar os parabéns tanto para vocês da educação isso é do Brasil e do mundo inteiro mas especificamente para vocês da cidade e pessoal da saúde que a gente acredita que estão passando o maior desafio da vida de vocês esse combate a covid que por mais que se discuta se discuta mas vai ficar cheio de dúvidas na cabeça de todo mundo não dá para ter certeza absoluta de praticamente nada em relação ao protocolo eu acredito o doutor deve saber responder melhor que acho que no país do primeiro mundo eles também tem dúvida em relação aos protocolos não dá para ter certeza é difícil é uma doença muito complicada então dar os parabéns para vocês e aí a pergunta secretária em relação aos professores as aulas voltam na segunda todos os professores já estão cientes da volta das aulas na segunda e aí essa questão das aulas das aulas presenciais foi tudo tudo preparado certinho para receber os alunos as aulas são perguntas que chegaram para a gente os que eu estou passando para a senhora estar respondendo os pais além dos avisos através das redes sociais também teve outra forma de avisar os pais porque infelizmente muitos não têm acesso nem a facebook nem o whatsapp todos os pais estão cientes dessa volta as aulas na segunda e também o dia correto de cada aliás dos dias que seus filhos vão ter que estar indo na escola tudo certinho obrigado a pergunta a máscara ela às vezes dificulta mas a pergunta do senhor é se os pais estão cientes do retorno sim já que foi anunciado obrigada pela pergunta realmente foi feito via rede social e bem apontado pelo senhor que nem todos têm acesso mas assim as escolas elas estão abertas desde o dia 28 e já assim os gestores já estão cuidando para que os pais eles já estão indo para a escola para retirar o material do aluno o material escolar ou melhor a apostila eles já estão levando para casa então eles já estão sendo orientados sim então a gente acaba assim contando com quem de repente aquele que mora no bairro um que não soube mas ele certamente ele saberá pelo vizinho pelo amigo pelo parente mas é que a escola já está aberta então já está assim os gestores também ligaram para muitos pais já foi ligado e infelizmente alguns a gente não consegue ter esse contato mas essa comunicação é muito rápida entre os moradores do bairro então praticamente assim todos já estão sabendo sim do retorno que está previsto para o dia 22 obrigado senhor boa tarde a todos boa tarde é uma pergunta sobre o esses alunos que não vão para a escola eles vão ter uma ajuda de alimento alguma coisa assim tá e só mais reforçando essa pergunta esses professores que vão começar a aula agora segunda-feira não poderão fazer o teste de novo da covid bem sobre o teste a orientação que nós tivemos é que é o seguinte se for igual o doutor Marcos colocou se for para fazer o teste a gente vai ter que fazer o teste todos os dias vereador então a orientação que nós temos é cumprir com todo o protocolo a partir do momento que adentrar a escola no primeiro sintoma ele será encaminhado de imediato para fazer passar por uma consulta médica aqui onde era a antiga câmara né para que ele seja orientado avaliado e e e é o o profissional da saúde que dirá né se ele se ele deve permanecer no trabalho ou não mas é se não é uma coisa muito complicada teríamos que fazer esse teste todos os dias e nesse momento é inviável né doutor Marcos e porque ainda que fosse viável que tivéssemos assim um número altíssimo do teste para fazer na verdade eu não sei se tem o suficiente o senhor pode complementar por favor é como eu disse se você tiver que testar você vai ter que a gente se coloca em risco diariamente então eu acho que a partir que você faz uma testagem em massa como foi feito no início é pra vamos dizer assim pra você dar uma tranquilizada pra saber quem teve e quem não teve né a partir daí eu acho que a gente tem que testar aqueles que começam a apresentar sintomas porque se a gente testar em massa de novo pode ser que alguns daqueles já positivaram e se tornaram assintomáticos né ou não tiveram realmente ainda não tiveram então a orientação é pra você testar por exemplo a cada semana porque se tivesse que pensar alguma coisa nesse sentido vai que fosse semanal mas na verdade hoje eu posso testar e tá negativo mas eu entrar em contato logo após o teste e daqui 3 dias de 3 a 5 dias apresentar sintoma que é o período de incubação então é é muito difícil essa esse negócio de testar testar a gente testa quem está doente testagem em massa é pra a gente diluir os números em relação aos óbitos entendem? então por exemplo quanto mais testes eu tenho a população testada o número de óbitos dilui e fica mais ameno então se você levantar hoje a nossa porcentagem dentro do número você vê que caiu um pouco a porcentagem mas não é alto né uma população de quase 60 mil habitantes a gente o número de óbitos que a gente tem mas então quanto mais eu testo mais eu diluo e fica melhor entendeu? mas a testagem a gente volta a falar é importante pra quem está sintomático então um professor que se sinta sintomático uma família que tem que nem eu ouvia fala uma família que tem alguém com comorbidade em casa a pessoa já tem que saber que eu não vou mandar meu filho pra escola então esse é o papel a pessoa tem que estar antenada ligada sabe se eu tenho um pai que está em tratamento de câncer é cardiopata ou é um diabético insulino resistente por que eu vou mandar meu filho à escola? eu não mando meu filho à escola eu seguro ele nesse momento em casa esperar a coisa normalizar porque a gente sabe que a vacinação da comorbidade ela vai ser logo em seguida aos idosos então a gente tem que ter um pouco de bom senso nesse momento de saber quem eu vou mandar pra escola então a família tem que estar muito bem orientada saber que em casa eu tenho o vovô ou a vovó que ainda não foi vacinado entendeu a gente tem que ir pegando essa orientação e seguro meu filho nesse momento se eu acho que eu devo eu só tenho meus pais são jovens não moro com ninguém não tenho ninguém com nenhuma comorbidade por que não mandar essa criança essa criança pode ir à escola agora aquele que tem pessoas com comorbidades graves porque depende da comorbidade também mas se for uma comorbidade grave segura sua criança em casa não manda pra escola entendeu então eu acho que a recomendação é mais essa a testagem tem que ser em pessoas com sintomas né e mesmo com pessoas com sintomas como foi dito é difícil gente é um vírus novo que a gente ainda muita coisa a gente não sabe dele então cada um vai ter o seu momento de ter ele positivo né então eu acho que o momento agora é de sabedoria saber quem mandar pra escola e os que devem ficar em casa obrigada doutor quanto ao kit alimentar sim enquanto não houver 100% né pela fase de presença do aluno será oferecido sim o kit alimentar e ele está aliado ao que é oferecido na merenda escolar conforme a merenda escolar esse kit ele está pensado desta forma vereador muito obrigado eu acho que a gente está na hora tem que arrematar já está quase duas horas e meia né acho importante se a Vicentina colocou muitos assuntos relativos a questão de como desenvolver né e tudo mais eu acho que ficou alguma coisa para responder responderia a ela por favor aí o Maurinho está pedindo o Vande está pedindo que seja bem rápido e também por muito respeito que o Reinaldo está tendo conosco eu acho muito oportuno a gente deixar aí uns cinco minutos para ele fazer as colocações dele também desde já Reinaldo obrigado mesmo senhor presidente eu acredito que as minhas questões foram todas respondidas porque eu só tratei da parte pedagógica porque também foi apresentada a parte pedagógica não foi só um protocolo de segurança tudo é um conjunto Obrigada Obrigada e parabéns pela organização Eu gostaria de fazer algumas colocações e sugestão até bom pelo visto vocês continuam com essa intenção de votar as aulas segunda-feira e é uma sugestão minha fazer uma alteração no na lei lá que regulamenta os professores a questão do bônus se for realmente testado e comprovado covid afasta sem perca desse bônus porque ele realmente foi contaminado ali né então é uma questão de bom senso né e cuidado com o professor segundo outra colocação e sugestão também minha a gente sabe das dificuldades que existem na pasta a gente sabe de tudo prós e contra difícil mas gente a gente tem alguns prazos porque pode ser revisto o calendário escolar pode mudar o calendário escolar de meio de ano né de férias de meio de ano de férias final de ano a gente pode dar mais um tempo e repensar as questões dos protocolos as questões das testagens né testar mais professor e fazer uma coisa regular esse teste como foi falado e como eu falei aqui ele tem um prazo de nove a dez dias se você fazer uma testagem de nove a dez dias você vai realmente ter um mapeamento melhor de como está a contaminação dos assintomáticos e tudo e é um protocolo que ao meu ver ele se enquadra mais seguro fazendo uma testagem regular em massa dos profissionais de educação porque muitos são assintomáticos muitos não tem febre aquele medidor de febre que você coloca quando ele entra muitos não tem febre mas está com o vírus e está transmitindo né e eu queria aproveitar como eu acompanhei aqui a internet teve muitas pessoas que falou pra mim que falta material de limpeza em escolas produtos básicos de limpeza chegaram até falar de uma escola como a do douradinho se isso realmente existe se existe é um caso grave principalmente nesse momento de pandemia vou responder rapidamente vereador muito obrigada muito pertinente a sugestão do senhor quanto ao desconto do bônus do professor essa é uma das nossas preocupações e nós já solicitamos um parecer da procuradora jurídica ela está analisando nós temos um plano de carreira então dentro da legalidade é possível ou não é possível então como o plano de carreira tem algumas coisas que estão previstas outras não mas nós já tivemos esse cuidado nós entendemos também que a pessoa que ela já foi contaminada e ainda sofrerá um desconto então não estou dizendo que não será eu estou dizendo é que a secretaria já providenciou ou melhor já solicitou um parecer jurídico e é assim que nós tivermos esse parecer de imediato dentro da legislação faremos esse retorno à rede quanto ao material de limpeza vereador como eu disse ao senhor quando nós assumimos ou melhor logo lá no início da fala logo que assumimos a secretaria de educação nós constatamos de fato que não tínhamos produtos de insumo e que de fato não tínhamos produtos de limpeza então o de insumo eu já falei e o produto de limpeza ele tem ata já que ela está vigente para os insumos não existe ata então tem todo aquele processo de licitação como eu disse anteriormente para o produto de limpeza já solicitamos a compra desse produto de limpeza via ata que ela ainda está vigente mas não tínhamos na secretaria de educação e nós sabemos que nós trabalhamos com dinheiro público então nós temos responsabilidade de zelo nós temos a gestão do dinheiro público é muito sério nós temos assim o zelo com o nosso dinheiro o dinheiro público ainda mais então já está sendo providenciado então quando eu digo o zelo pelo dinheiro público é assim não tem um caixa até eu costumo dizer a gente não tem um caixa que a gente abre vai lá e compra o que está precisando então o zelo eu quis dizer no sentido assim ele tem uma parte burocrática que demanda um certo tempo então isso é o zelo dessa gestão do dinheiro público então ele tem que passar por esse processo nós não podemos comprar de imediato então tem um processo vai para o setor de compras tem os três orçamentos então é um pouquinho demorado mas já estamos providenciando obrigado com relação a um possível adiamento com a mudança de calendário tipo fazendo reposição nas férias para preparar melhor os profissionais e o sistema como um todo nós acreditamos que os profissionais já estão preparados para a covid ninguém está preparado vereador ninguém está preparado principalmente quando acontece dentro da casa da gente ninguém está preparado mas olha nós temos um decreto que dispõe sobre o retorno nós sabemos que as escolas estaduais já estão tendo aula as escolas particulares já estão tendo aula então enquanto município pensando no aluno não é secretaria mas pensando na criança no aluno o quanto de prejuízo ele está tendo por não estar frequentando a sala de aula porque o trabalho não presencial nós respeitamos muito a sugestão a opinião do senhor é legítima a preocupação do senhor mas nós precisamos seguir adiante senhor presidente somente para cerrar por favor em relação ao decreto da obrigatoriedade das escolas tem muitos municípios vizinhos que não vai voltar que já relatou enquanto não tiver vacina não volta por questão de segurança obrigado eu posso fazer as perguntas agora são mais simples eu posso fazer as perguntas todas ou eu faço espera a resposta aqui é mais de uma na verdade é assim o assunto aqui não terá fim então faça todas ela responde espero que as minhas estejam aí a primeira os coordenadores eles vão ficar nas escolas ou eles vão ficar na secretaria eles ficarão na escola nas escolas nesta semana para esta semana próxima está previsto ele ficará na escola ele tem um dia de estudo na segunda-feira na secretaria de educação ele ficará na escola e ele terá um momento pelo menos agora nesses primeiros 15 dias ele ficará um dia e meio em home office para ele pesquisar justamente para o preparo das apostilas mas ele ele ficará na escola quanto às aulas de educação física estão suspensas vão voltar com alguma restrição haverá educação física a aula de educação física então o que a aula de educação física subentende-se quadra eles próximos então será em sala de aula nós vamos trabalhar a parte teórica da educação física vamos pensar nesses primeiros 15 dias ou né vamos observar esse retorno pela ordem no decreto aqui de volta às aulas está dizendo que preferencialmente é o ar livre preferencialmente 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 então nós vamos observar esse retorno nós vamos priorizar a segurança das crianças ok as aulas de educação física como a as aulas de educação física como as crianças nem todas vão pegar o dia certo que o professor está lá então o professor vai mandar a atividade para a criança também remoto entendeu então resumindo o dia que o professor tiver na escola ele vai conseguir desenvolver algo com a criança à medida do possível seguindo o protocolo mas se a gente for ver pelo número de dias da semana que o professor não vai então tem uma parcela das crianças que vão receber só o remoto e uma orientação dentro da sala de aula tá bom obrigado questão do transporte nem todo o transporte aqui no município é feito pela própria prefeitura a cooperativa e a empresa dentro da empresa haverá monitor esse monitor vai ter a face shield todo o avental todo o equipamento quem vai ceder o município ou a empresa e quem vai fiscalizar se realmente tá ocorrendo todo esse esse cuidado sobre o transporte nós já fizemos uma reunião com as empresas de ônibus e já conversamos também quanto ao protocolo de segurança então é de responsabilidade da empresa obviamente a questão dos insumos porque são empresas terceirizadas e também o diretor o gestor escolar ele já está inclusive ontem nós tivemos uma reunião onde nós tratamos sobre isso também ele estar lá no portão no momento ou o coordenador ou o gestor alguém responsável estará lá no portão da escola pra ver como é que essas crianças estão chegando se realmente estão mas a empresa já conversamos já tem mesmo essa questão os protocolos e o gestor um funcionário da escola ele ficará observando como é que essas crianças estão chegando é a possibilidade de testar os professores a cada 14 dias pelo menos tendo em vista essa janela do vírus criasse um protocolo de que na segunda-feira vai uma turma na terça-feira outra e a gente testar os professores pelo menos a cada 14 dias há essa possibilidade o senhor pode repetir a pergunta por gentileza eu acho que já foi respondido essa pergunta na verdade foi questionado se eles fariam o teste pra voltar eu quero saber se não há possibilidade de fazer o teste pra voltar e a cada 14 dias ir repetindo esse teste então mas é o que o doutor ele acabou de falar ah não mas é que aí ele falou que é inviável testar todos os dias eu já peço a cada 14 que é um período razoável tá sem som doutor desculpa o ideal seria testar somente aqueles professores que realmente estejam sintomáticos pra gente testar aí teria que ser um acordo que não cabe a mim decidir isso entendeu mas eu acho que o interessante aí é testar quem realmente adoece obrigada doutor juro que vai acabar vou fazer as duas junto há um plano B caso haja um surto de covid na rede municipal há um plano B vai para as aulas é a Santa Casa tem já foi conversado com a Santa Casa que nem visca que o município teve alguns problemas com a entidade nesses últimos meses há um plano B de Santa Casa se acontecer alguma coisa vai funcionar assim assim assado há por exemplo alguma verba de contingência pra caso isso aconteça há um plano pra caso haja alguma coisa pior se sim por favor falar mais e eu quero saber com relação aos gestores porque aqui é na verdade não é uma pergunta mas um relato eu recebi muita ligação e mensagem de gestor que o contato secretário de educação e o gestor não está legal não é respondido as perguntas que geralmente as reuniões já começam com horário pra terminar e aí não dá tempo pra perguntas ouviu-se muitas respostas com improvise dá seu jeito e não foi uma gestora não foram duas foram várias gestoras que me telefonaram até compartilhei com alguns dos nobres pares aqui e até mostrei quem eram as gestoras porque foi bastante então quando é um ou dois a gente acha que é picuinha mas como houve muita reclamação nesse sentido eu queria entender o que está acontecendo e se vai haver como está havendo aqui hoje aqui porque falou que até as quatro são quase cinco que estão respondendo perguntas eu quero saber se para as gestoras vai haver isso também vai sentar ouvir todas as dúvidas dela porque como foi falado aqui às vezes a dúvida a gente a gente falou que a gente pensou aqui mas pode ser que voltou nas aulas na primeira semana putz e tal coisa entendeu então vai haver oportunidade para resumir um diálogo mais aberto mais liberdade eu já posso responder obrigada vereador bem a pergunta a primeira eu acredito que nós já respondemos que é a questão de um surto faremos de um tudo alguém estiver sintomático de imediato nós vamos agir exatamente conforme a orientação da vigilância epidemiológica vamos fazer exatamente de imediato afastaremos cuidaremos tudo direitinho entraremos em contato se for aluno entraremos em contato com a família e se for funcionário também cuidaremos tudo direitinho e vamos seguir orientação da vigilância epidemiológica Santa Casa é uma outra situação no meu entendimento quanto aos gestores vereador isso foi excesso dizê-lo os nossos encontros foi justamente assim olha passamos a orientação das reuniões que tivemos deixamos passamos a orientações ouvimos todos sem exceção ninguém saiu de lá na dúvida e o pouco tempo da reunião foi justamente por zelo e sempre como eu iniciava as reuniões eu falava pessoal vamos cuidar vamos ser objetivos pensando na segurança de todos não vamos ficar muito tempo aglomerados ainda que um banco sim dois não um banco sim dois não então é o zelo pela equipe toda a equipe e nenhum gestor saiu sem uma resposta e ao final da reunião vereador sempre foi colocado façamos o seguinte se ainda houver uma dúvida que seja uma dúvida específica e o tempo todo é colocado olha vamos então a dúvida de um provavelmente seja a dúvida de todos e ainda assim após finalizar a reunião a nossa reunião foi em média de duas duas, três horas de reunião para uma equipe de trinta e poucos funcionários então nós tínhamos uma pauta sempre com uma pauta e ouvimos e ainda assim sempre eu fiz a questão na minha fala e a equipe também caso haja alguma dúvida estamos aqui à disposição poderão vir a secretaria a cada dois a cada três para que possamos conversar podemos conversar assim porque como eu disse a dúvida de um a dificuldade de um vamos ouvir preferencialmente a cada dois a cada três mas foi por zelo foi por zelo realmente de não haver essa aglomeração tanto contato não foi desmerecimento porque a rede todas as vezes já fiz parte já estive no passado já fiz parte tive a honra de trabalhar com a secretaria de educação e sempre deixei muito claro eu tenho muito orgulho da rede muito orgulho mesmo porque são profissionais comprometidos o resultado da educação ele é muito bom ele é muito bom inclusive é um dos melhores pensando nos municípios próximos aqui então a rede ela é muito valorizada por essa equipe por todas as equipes que passaram anteriormente e jamais teremos qualquer atitude que desmereça o trabalho dos profissionais porque eles são uma equipe uma equipe de trabalho não é a secretaria aqui e escola aqui não nós somos uma equipe de trabalho fazemos questão de trabalhar em equipe de ouvir pais ouvir alunos ouvir profissionais todos os profissionais que fazem parte da educação sim estamos em exposição dos gestores 24 horas por dia praticamente inclusive finais de semana o Silvio mesmo aqui é testemunha que já em domingo entrei em contato com ele para tirar dúvida de gestores que estavam com professores que precisavam ser testados sábado de manhã eu estava em contato com uma gestora e com a Maria resolvendo problemas da unidade a gente sempre se colocou à disposição não só na secretaria mas fora do horário e inclusive finais de semana eu acho que está ótimo essa discussão ela se alonga se for falar aqui cada um com a sua razão vamos passar a palavra para o Reinaldo e para a gente poder encerrar eu queria pedir dispensa ao protocolo de apresentação que todos já foram nomeados e dizer para vocês como foi bom essa reunião aqui hoje como é válido a gente se reunir para discutir uma coisa tão importante que é acima da educação ainda está é a vida e é isso que nós estamos aqui discutindo hoje e veja como nós seres humanos não somos nada estamos todos discutindo aqui hoje como o doutor falou ali por um vírus invisível que está afetou o mundo inteiro e nós estamos aqui discutindo sobre ele hoje aqui nós nós fomos esperar todas com certeza o que poderá acontecer acontecer para cada um de nós pode ter certeza que nós não deveríamos sair da casa nenhum de nós hoje quem garante que aqui hoje não tem alguém que esteja transmitindo o vírus eu posso estar transmitindo para vocês mas estou aqui cada um de vocês também pode estar transmitindo para mim mas nós estamos aqui por um bem comum para tratarmos de um assunto tão importante que é as voltas a volta a aula e com esse cuidado que nós todos temos com a vida das pessoas nós amamos a nossa família nós nos amamos e nós temos que amar todos aqueles do qual está ao nosso cuidado quando eu falo nosso cuidado a população de piedade 60 mil habitantes quase hoje está aos nossos cuidados do executivo e do legislativo por isso é ótima essa reunião aqui hoje e ninguém quer perder ninguém o nosso objetivo aqui hoje é um bem comum de todos nós estamos aqui hoje tentando o máximo para acertar ninguém quer errar nenhum de nós está aqui hoje querendo errar em alguma decisão todos estamos querendo acertar principalmente eu levo como referência aqui que nós temos o doutor aqui o médico que eu acho que a é a classe ou a entidade ou a pessoa ou a profissão que menos quer errar na sua profissão que ele cuida de vida acho que uma grande perca que eu acho que acredito o senhor já passou é o senhor cuidar de um paciente e não conseguir salvar a vida dele e ele perder a vida eu sei disso porque quantas vezes que o próprio profissional médico sai chorando do seu lugar para vir dar uma notícia triste que aquele paciente que ele estava cuidando ele não pôde salvar a vida dele mas ele morreu então é uma parte da pessoa que vai embora e todos nós hoje estamos aqui nesse mesmo intuito nessa mesma missão de acertar por que que eu estou falando isso talvez eu venha aqui pedir uma coisa impossível mas eu quero pedir como eu já falei que todos nós estamos aqui para acertar e não para errar podemos errar porque a grande virtude do ser humano é ele saber avançar e saber arrecuar também e tenho certeza que se nós dermos esse passo a volta à aula e como foi citado por várias vezes aqui acontecer o pior de aumentar as coisas eu tenho certeza que a secretaria da educação e a secretaria da saúde vão ter a humildade e a sabedoria de arrecuar também vai saber avançar e saber arrecuar o que eu queria sair aqui pelo menos eu saio com esse intuito com essa esperança muito grande aqui dentro de mim porque eu vivo eu tenho muita esperança dentro de mim que nós vamos vencer todas as dificuldades é que se nós acertarmos é uma vitória de todos nós mas se nós errarmos que todos nós também tenhamos essa parcela ah não eu não queria por causa disso que aconteceu se eu tivesse feito do jeito que eu falei isso daqui tinha dado certo não todos nós estamos com o mesmo intuito que é vida que estamos cuidando todos queremos acertar ninguém quer errar então que nós saibamos avançar e recuar se for preciso mas eu tenho muita esperança que nós vamos avançar só eu acredito muito em Deus acredito na ciência eu prefiro acreditar mas certeza nem na vacina nós temos hoje ainda a vacina fala que é 50% de eficaz algumas um pouco mais então nem a vacina nós não temos certeza se ela é eficaz não sabemos se vamos tomar essa vacina e vai ser imune para sempre talvez não se vamos tomar todo ano já quem teve a doença como o doutor aqui o TIRCHO já pegaram que estão presentes aqui se eles estão imunes não sabem pode ser já houve reincidência de as pessoas pegar e pegar de novo então que nós saímos daqui hoje com esse intuito de um bem comum pela nossa cidade nós somos responsáveis juntos aqui legislativo e executivo no qual eu prezo muito e tenho muito respeito por essa casa de leis por quais eu tive oportunidade de passar por vários mandatos aqui também então eu sei da preocupação de cada um de vocês vereadores mas também sei a responsabilidade de nós executivo quando estamos aqui conduz secretaria muito importante hoje que é a educação e que é a saúde que é a principal no qual nós tratamos de vida então eu peço a Deus que após essa reunião aqui que nós possamos sair com mais entusiasmo com mais fé que vai dar tudo certo não possamos ser só pessimista temos que ser otimistas e sempre avançar lançar ter coragem de lançar as redes nas águas mais profundas porque se ficamos lançando as redes só nas beiras nas margens podemos caçar só caranguejo vamos buscar as ostras que estão mais profundo vamos ter coragem vamos se lançar e vamos em frente que eu tenho certeza que Deus está com cada um de nós para nós tomarmos a decisão certa obrigado quer fazer mais algumas considerações senhores senhora é uma honra eu já disse lá no início mas para nós é uma honra estarmos aqui nós os temos como os nossos aliados e essa discussão muito produtiva consideramos muito muito produtiva e assim que possível queremos ser convidados novamente vamos esperar passar esses primeiros 15 dias mas queremos ser convidados novamente porque essa discussão nos fortalece nos fortalece porque como eu costumo dizer os vereadores estão lá com o munícipe todos os dias lá no campo no centro da cidade está ouvindo a população venham venham até nós mas a secretaria de educação está de portas abertas por favor nos visitem tragam lá as reivindicações embora a gente tenha o pai lá o aluno o funcionário mas o trabalho de vocês ele é diferente do nós entre aspas mas é realmente é uma honra estarmos aqui e quando quiserem nos convidar novamente será um prazer vamos discutir esses resultados todos ganhamos como o senhor renaldo falou quando um perde todos perdemos quando um ganha todos ganhamos nós estamos aqui para trabalhar para o município então por favor nos convidem novamente e muito obrigada por esse primeiro convite muito obrigada mesmo nós que agradecemos né a disponibilidade por nos atender tudo muito rápido foi muito boa talvez eu não fui claro no momento que eu expliquei a respeito de de sanato é uma pergunta por vez peço desculpa se eu fui indelicado mas é a forma que eu achei naquele momento para a gente conduzir e mesmo assim nós estamos aí com quase três horas de reuniões e se fosse continuar a gente iria longe aqui foi muito importante muito importante mesmo e renaldo você sabe o carinho que eu tenho por você e a felicidade que eu estou da sua saúde ter retomado a tristeza que nos deu aquele dia que você teve o mau súbito aqui na casa e hoje você está aí completamente apto para desenvolver o seu papel que é muito importante para o nosso município aqui não tem ninguém melhor que ninguém não tem briga de egos Vicentina mestre doutora trabalhou na educação representou o estado Caio está aqui Maria Sueli me desculpa esqueci Gustavo Gustavo parabéns pela sua explicação te conheci há pouco confesso que te admiro de verdade eu costumo falar as coisas porque pode ser que amanhã não dê tempo então te admiro mesmo parabéns representando aqui a área da alimentação das nossas crianças a preocupação do vereador Alex e isso mesmo então aqui é um bem comum cada um com o seu conhecimento com o seu jeito de ser mas no intuito de um povo saudável uma cidade melhor a cada momento essa é a nossa obrigação e está aqui sim de portas abertas os convites vão acontecer mas vocês também sintam-se à vontade para nos convocar falar trazer aqui os esclarecimentos por que que eu quis isso porque o que acaba com qualquer cidade com qualquer coisa é uma briga de legislativo e executivo ninguém ganha com isso essa é a nossa aproximação tirar as dúvidas sanar as dúvidas muitas das vezes até discutir porque é normal faz parte mas discussão por um bem comum peço desculpa por alguns erros e agradeço muito de coração e obrigado Deus por esse momento mais uma vez só uma parte por favor Silvio secretário de saúde doutor Marcos muito obrigada pela parceria por nos auxiliar com o trabalho da saúde pensando assim município muito obrigada viu para o trabalho Obrigado.